Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, bom dia, nosso procurador-chefe, bom dia, doutora Érica, nossa secretária de associações, meu bom dia, nossos ouvintes da nossa rádio web, aos nossos espectadores que estão nos assistindo pelo YouTube, o nosso bom dia. Vamos dar início à nossa sessão e, havendo coro regimental presente, o nosso procurador-chefe, vamos dar início à sessão 1421, do dia 22 de outubro de 2020. Avisando que o conselheiro Valmir Ribeiro está tendo um problema técnico de internet em sua residência, nós vamos dar andamento na sessão, quando começarmos, e deixaremos o processo dele ao final. E ele, assim, venha a entrar na sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata de 1420, deste plenário, de 15 de outubro de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem. Está aprovada a ata. Vamos ao julgamento de processos. Vamos passar o processo para o final, o processo 132.169, do conselheiro Valmir Ribeiro, dado o seu problema técnico de internet. Passamos o processo 21.736, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Excelência, eu pediria, já que se trata da mesma situação, de obras em estradas vicinais, a mais, este e o próximo processo, eu pediria para julgar em bloco. Ouço o Ministério Público. De acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. De acordo, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. De acordo. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Pois não, nobre conselheiro, julgamento em bloco dos dois processos seguintes, o 2 e o 3 da pauta. Obrigado, excelência. O primeiro trata da contratação de empresa para a execução de obras de bueiros tubulares, de concreto, pontes de madeira, em estradas vicinais no município de Feijó. E o segundo, executar também obras de arte, terraplanagem, no ramal do Romão, no município de Rio Branco. São aquelas situações de 2013, já as obras já foram executadas, já passaram por um período de deterioração em função das próprias exigências, e não caberia hoje um aprofundamento tão grande em relação até à própria execução. O doutor Parque se pronunciou nos dois processos. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre conselheiro. A palavra, com excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da análise de contratos firmados pelo DERACRE, com as empresas Agra Construções e Comércio Limitada e Engenharia Oliveira, Transportes e Locações e Terraplanagem Limitada, com o objetivo de fazer obras de bueiros tubulares, concreto armado, ponte de madeira, tipo circunstância mista, estaqueada, em estradas vicinais, a primeira no município de Feijó, e a segunda, no ramal do Romão, em Rio Branco. A instrução noticia que as obras começaram em 2013, e devido ao lapso temporal transcorrido até o momento, as intempéries e o trânsito fizeram com que as mesmas se deteriorarem. Além disso, em razão do lapso temporal, é possível que o Poder Público tenha feito outras intervenções nos mesmos locais, e isso dificulta a apuração da execução dos contratos naquela época. O processo ficou sem instrução, na 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste Tribunal, no período de 10 de março de 2016, a maio de 2020. E, em razão dessa falta de instrução, não estão presentes os requisitos para o julgamento válido e regulado do processo. Nesses termos, a teor do que dispõe o artigo 485, inciso 4, do Código de Processo Civil de 2015, de aplicação subsidiária, conforme o artigo 172 do Regimento Interno Local, o parecer ministerial da Lava do Procurador Sérgio Cunha Mendonça para ambos os processos é pelo arquivamento sem julgamento do mérito, sem prejuízo da comunicação do apurado ou noticiar os fatos, a corrigidoria da Corte, para a competência prevista na Lei Complementar Estadual nº 38,93, do artigo 3º da Línea C. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, procurador. Com a palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E, nessa mesma linha, por esses mesmos motivos, voto pela extinção do feito sem julgamento do mérito, como nós já fizemos em outros processos análogos, e aposto pelo ativamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Bom relator. Conselheira. Bom relator. Conselheira Nalu Maria. Bom relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Bom relator, excelência. Aprovado por unanimidade, nos termos do voto, conselheiro relator. E continua com a palavra com o processo 2451. Obrigado, excelência. Excelência, esses dois processos seguintes, os dois são do mesmo gestor, o senhor Ciro de Oliveira de Júnior, e ele entrou com algumas razões, e nós temos acatado isso, e pediu até para fazer alguma complementação, então, em função disso, eu retiro os dois de pauta, excelência. Retirado os dois processos de pauta, o quarto da pauta... Senhor presidente. Pois não. Eu queria sugerir ao nobre conselheiro relator, com relação ao processo item 4 da pauta, prestação de contas do Deracris e Cícero de 2014, que quando ele retornar à pauta, faça constar o nome do advogado, Cícero André do Nascimento da Silva, que constava da sessão anterior, mas foi suprimido nessa. Está perfeito, e eu peço até à doutora Érica, ver se, então, já nos ajuda, é perfeito. Será feita sua consideração, excelência, procurador. Passamos ao processo 137.471, que continua, como relatou o conselheiro Antônio Malheira, que não passa a palavra. Obrigado, excelência. Este é o processo que trata da prestação de contas do Instituto de Tecnologia de Informação e Inovação do Município de Rio Branco, exercício 2019, de responsabilidade do Sr. Eduardo Ribeiro, secretário municipal de gestão administrativa e tecnologia de informação no município de Rio Branco. Então, o Instituto foi criado em 2017, mas extinto no finalzinho de 2018, através da Lei 54, de 7 de dezembro de 2018, mas ele só trazia efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, que, por isso, tem esse processo, sem movimento, mas que visa apenas verificar para onde foram os bens, os saldos, essa situação. A realização de receita e despesa, então, é zero, o ITEC possuía bens imóveis no valor de R$ 5,9 milhões, foram transferidos para a Diretoria de Tecnologia de Informação da Secretaria Municipal de Gestão, havia uma pequena inconsistência que foi resolvida durante o processo, havia um saldo financeiro que também foi transferido, a terceira inspetoria apresentou, então, um relatório conclusivo às folhas 151 e 153, onde aponta o saneamento das falhas, e o doutor Partia se pronunciou através do seu Luiz Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, sua excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, após a fase do contraditório, foram saneadas as inconsistências anteriormente apontadas pela área técnica. Em razão disso, o parecer ministerial é considerando regular a presente prestação de contas. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, julgar regulares as contas e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente? Em votação, conselheiro Ronaldo Polão. Acompanho o voto, presidente. Conselheira do Cineb, início. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. Passamos o processo 132, 301. Continua com o relator, conselheiro Antônio Malheiro, que eu não passo a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade com vistas às inconsistências do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo do Estado do Acre do terceiro quadrimestre de 2018, que apontava um gasto com o pessoal na ordem de R$ 2,326 bilhões, atingindo 48,01% da receita corrente líquida, que naquele exercício foi de R$ 4,846 bilhões. Neste cálculo, então, foram incluídas as despesas de pró-saúde, conforme determinado por este plenário, no acordo de 10.108 de 2016. A primeira inspetoria aponta que os limites e valores apontados pelo governo do RGF apresentam divergências com aqueles apurados no tribunal. No terceiro quadrimestre, o percentual indicado era de 48,01% e, aqui, o apurado pela corte foi de 57,90%. E essa divergência já vinha sendo apontada. O gestor, o então responsável pela Secretaria de Fazenda, que era quem dava as informações, João Almaturgo Neto foi citado, apresentou justificativas e a primeira inspetoria, as folhas 48 e 53, conclui pela existência de déficit previdenciário, que o termo de reconhecimento de dívida firmada entre o governo do Estado e o Acre Previdência não teria prorrogativa para afastar a Lei Cumprimento da 101, que a despesa de pessoal atingiu 57,9%, que havia disponibilidade financeira para pagamento das obrigações contraídas. E, por fim, sugere a notificação do certo executivo, da Secretaria de Fazenda, Controlador-Geral do Estado. O doutor Parque se pronunciou através do serviço procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Sérgio. Uma palavra, serviço procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-nos presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para análise da situação fiscal do Poder Executivo Estadual ante a extrapolação do limite prudencial da despesa com o pessoal, para verificar a inconsistência na apuração do limite, haja vista a inclusão indevida de despesas custeadas com recursos repassados ao Fundo de Previdência para a cobertura do déficit financeiro na conta de despesas de exercícios anteriores, impactando no limite de gastos. A fim de analisar o demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, o qual evidencia insuficiência financeira para pagamentos dos compromissos assumidos em 2018 e demais obrigações financeiras em algumas fontes de recursos, contrariando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O feito foi autuado sob a forma de inspeção em consonância com a decisão do Pleno desta Corte de Contas através da papeleta de julgamento número 5 de 2017, que dispõe acerca da autuação de processos em separados para os relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal que apresentem alguma falha ou irregularidade, com vistas à apuração de responsabilidade ou outra medida pertinente. Foram citados, houve a citação do secretário de Estado da Fazenda, tendo este apresentado justificativo às folhas 38 barra 42. O relatório conclusivo apurou as seguintes inconsistências. 1. Inconsistência na apuração do limite de despesa com o pessoal devido à evidenciação incorreta do aporte para a cobertura da insuficiência financeira do regime próprio de previdência do Estado e a dedução indevida de despesa com benefícios previdenciários custeados com recursos não vinculados ao aludido regime. 2. O limite da despesa com o pessoal apurado equivale a 57,90% da receita corrente líquida, portanto, muito acima do disposto do artigo 20, inciso 2, a linha C, da lei de responsabilidade fiscal. 3. Insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento das obrigações contraídas até o encerramento do exercício de 2018, em desacordo com os preceitos do artigo 1º, parágrafo 1º da lei de responsabilidade fiscal. Quanto ao que acaba de ser lido no item 1, trata-se de reconhecimento de dívida do governo do Estado para com o Acre Previdência, tendo este parquê se manifestado nos autos do processo desse Acre número 24, 1531, 2018-60, opinando pelo não reconhecimento do termo de confissão de débitos assinado em 28 de maio de 2018 para efeito de apuração do limite da despesa com o pessoal do Poder Executivo Estadual. Tal posicionamento considerou que as alterações nos registros da despesa com o pessoal advindas do referido termo publicado no Diário Oficial nº 12.313, de 29 de maio de 2018, retroagiu ao exercício de 2016 para considerar que todo o valor que foi repassado pelo governo do Estado ao Acre Previdência a título de cobertura de déficit financeiro seria, na verdade, pagamento de dívida, o que ocasionou uma correção dos demonstrativos já apresentados. Além disso, não estabeleceu valores das parcelas a serem pagas, sendo essas constituídas pelo valor total a ser aportado pelo Poder Executivo para a cobertura do déficit em cada mês, demonstrando que esse instrumento foi utilizado apenas para amenizar a situação delicada em que se encontra o fundo previdenciário e os gastos com o pessoal do Estado. Porém, no julgamento desse processo, o processo que eu me referi, em 22 de agosto de 2019, este tribunal emitiu o Acórdão nº 11.394, de 2019, do Plenário, que considerou válido o termo de reconhecimento de dívida para fins de apuração do percentual da despesa com o pessoal. Sem mencionar a decisão plenária, a DAFO reforça seu entendimento pela não consideração do reconhecimento da dívida para fins de apuração do cálculo da despesa com o pessoal. Em relação aos itens 2 e 3, a DAFO informa que o cálculo apresentado na tabela do relatório de gestão fiscal não contemplou a totalidade das despesas com o pessoal correspondentes ao período de apuração do demonstrativo, pois é de notório conhecimento que parte dessas despesas, em especial aquelas com 13º salário, não foram pagas dentro do exercício 2018, de forma que também não foram contempladas contabilmente, segundo a sua competência, passando a ser empenhada e paga de forma parcelada no exercício 2019. De acordo com as informações fornecidas pela Secretaria de Gestão Administrativa e pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, a despesa com o pessoal relativo a 2018, que deixou de ser empenhada naquele exercício, corresponde a um montante de R$ 107.291.096,96, e se referem, além das parcelas do 13º salário, a verbas recisórias, promoções, titulações, retroativas de julho de 2017 a dezembro de 2018, prêmios de valorização, bem como a remuneração de plantões dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, que estavam em atraso. A tabela com o novo percentual da despesa apresentada no relatório de Folhas 11,21, retirou os valores correspondentes ao reconhecimento de dívida e incluiu os valores referentes à folha de pagamento, não honrados pelo Estado no exercício e análise. Porém, deixo de requerer novos cálculos alinhados à decisão da corte objeto do Acordo 11.394.2019, eis que tal matéria deve ser analisada na prestação de contas correspondente, ou seja, na prestação de contas do Governo do Estado, no exercício de 2018. Ante exposto, considerando a retirada do item 1, deixe parecer, o início de gestão e o início de gestão do Governo eleito para o mandato de 2019 a 2022, e que os itens 2 e 3 repercutirão na análise das contas de 2018, este Ministério Público de Contas afina pelo apensamento do presente processo à prestação de contas de Governo do Estado, exercício de 2018. Este é o parecer da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendoza. Obrigado, Lava do Procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Muito obrigado, Excelência. Tudo neste RGF se resume na diferença entre o valor apresentado como cálculo da despesa do percentual, da despesa do pessoal do Estado, 48,01, e aquele apurado na DAFO, que é 57,90. A diferença reside no fato de que um está abatido os valores transferidos ao Acre Previdência e no outro, por conta dos inativos, e no da DAFO, não. Mas aí a DAFO não atentou que esta corte já definiu e acatou a lei aprovada na Assembleia, vontade popular, que diz que esta devolução dos recursos retirados do fundo previdenciário em 96 que poderiam ser agora compensados. E é isso que está sendo feito. Então, como bem colocou o Paquê, no processo 130-559, que gerou o Acordo 11-498-2019, em 24 de outubro de 2019, este assunto já foi enfrentado, as dúvidas já foram dirimidas acerca da fórmula a ser utilizada para cálculo dos limites da despesa pessoal, em razão da devolução pelo Tesouro dos recursos previdenciários que haviam sido tomados dele, autorizado e regulado através de lei na Assembleia Legislativa Estadual. E naquele processo, restou decidido o seguinte, abre aspas, a transferência de recursos se deu em virtude de reconhecimento de dívida pelo Estado do Acre em favor do Acre Previdência, por meio do qual o Estado se comprometeu a ressarcir o valor transferido. No ano de 1996, do extinto Fundo de Assistência Previdenciária ao Tesouro, por meio da Lei Cumprimentar 52-96, a razão pela qual os recursos são classificados como originalmente previdenciários e, por isso, ainda não sendo classificados como repasse para cobertura de déficit financeiro, o que foi autorizado pelo Termo de Confissão de Dívida, publicado no Diário nº 12.313, 29 de maio de 2018, bem como já reconhecido por este plenário, quando o julgamento do relatório do primeiro quadrimestre de 2018. Entendeu também que tal lançamento é um artifício, mas isso é uma classificação subjetiva, mas, porém, de caráter legal, que altera a real situação do déficit previdenciário e, consequentemente, dos gastos com o pessoal do Estado. Tudo isso, entre aspas. Então, ainda seguindo o mesmo raciocínio, o artifício deve ser levado em consideração no presente feito de maneira a não se incluir no compro dos limites do terceiro quadrimestre o repasse para cobrir déficit de despesas com inativos e pensionistas por se tratarem tais em recursos vinculados com base no artigo 19, 6, a linha C da LRF. Ficando, então, demonstrado que, no terceiro quadrimestre de 2018, o Poder Executivo atingiu os 48,01% da sua receita corrente líquida, conforme ali colocado. Então, não adianta esse PNA, isso foi legal, isso foi aceito, esse tribunal já decidiu nessa linha. Nós lembramos, 48,01%, no entanto, está dentro do limite, mas já acima do limite prudencial. Então, aqui cabem, então, as notificações e, diante disso, voto pela notificação do secretário de fazenda de Estado da época, eu sou João Tomatubo Neto, diretor de contabilidade, Raimundo Donato Oliveira, para tomarem conhecimento da decisão, notificação do Poder Executivo na pessoa do seu governador, secretário de Estado de Fazenda, senhor Romulo Antônio de Oliveira Grandi de E, secretário de Planejamento, procurador-geral do Estado, paciência da metodologia utilizada para apuração do limite da despesa com o pessoal do Poder Executivo, tomando ciência das vedações previstas no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui nós optamos por notificar a todos, porque até aqui era informativo, e se por acaso esse limite for ultrapassado, vai haver responsabilização, então é bom que todo mundo entenda bem a situação que está ocorrendo. Aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente. Senhor presidente, nobre relator, eu queria permissão para poder fazer um esclarecimento adicional, que foi feito por ocasião do julgamento anterior, objeto do Acordo 11.394, mas só para que a gente está rediscutindo essa questão agora, fique todo mundo ciente. Na verdade, as normas previdenciárias, as de caráter geral, elas são ditadas pelo governo federal e pela Constituição. Então, o Estado tem uma competência remanescente. as normas relacionadas ao fundo de previdência diz que, ao instituir o fundo, é feito um cálculo atuarial e a maioria dos entes, porque já estão em andamento, já tem servidores já se aposentando, já com o tempo de serviço já considerado, existe um valor apurado por esse cálculo atuarial que deveria estar no fundo. Então, o fundo tem que ser capitalizado numa quantia para ele ser viável. E ninguém tem essa quantia para poder capitalizar. Isso chama-se, o termo técnico para isso é cobertura do déficit atuarial. Então, se o governo do Estado tivesse feito esse levantamento desse déficit atuarial e pagasse essa quantia a título de amortização de déficit atuarial, estaria tudo absolutamente correto com as normas tanto estaduais quanto federais. Mas o que é que o governo optou por fazer? Ele fez pagamento de empréstimo. E isso aí não abate do déficit atuarial, ele apenas complementa o que está sendo pago mensalmente. Tanto que a quantia, a parcela, não existe uma parcela fixa, a parcela é exatamente a cobertura do déficit. E não é a amortização do déficit atuarial. Vossa Excelência tem razão, mas estamos só na hora do choro, né? Porque, como o déficit atuarial não foi, o calpatorial não foi perfeito no início, ele logo no segundo ano atingiu um valor que é impossível de ser colocado. E, se seguir essa ótica, apenas estaríamos até colocando mais uma situação para que pudesse haver mais um artifício, né? Porque o dinheiro iria todo mês fazendo a complementação se não for feito um valor que chegue de forma a jogar um cobertor total em cima da situação atual que é crítica, né? Mas este valor não se trata dessa situação de redimensionamento do calpatorial, ele se trata de um valor que estava na Previdência, aí Minas Gerais e Rio de Janeiro tiraram de lá, na reunião do CONFAS isso foi comunicado a todos os estados e ocorreu em todo o país, o governo foi lá pegar o dinheiro para poder fazer as suas obras e agora está, e esse dinheiro era para estar lá no fundo. Então, também, não seria justo implicar um gestor por um dinheiro que devia estar lá e que é lá quando ele pode ser pago. Então, mesmo a gente entendendo que é um artifício, ele é um artifício até o que está na Previdência. então. Presidente, uma questão de ordem, eu acho que o procurador perdeu a conexão. Perdeu a conexão, estou vendo aqui que ele perdeu a conexão, vamos entrar em contato com ele, o que houve, ver se ele volta, porque ele está fora aqui do sistema nosso. Conselheiro Valmir, tudo bem? Bom dia, Conselheiro Valmir, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Valmir. Tive que me deslocar hoje, faltou internet na minha casa. Estou no meu gabinete à disposição dos senhores para dar um abraço? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos aguardar, doutora Érica, a doutora Érica está entrando em contato com o nosso procurador-chefe, vamos aguardar o nosso procurador que já entramos em contato e ele já está retornando daqui a alguns poucos segundos ou minutos. Presidente? Pois não? Já está tudo em ordem? Já estão me vendo e ouvindo? Estão me ouvindo aqui, já estamos lhe ouvindo, doutor João. Obrigado. Eu tive um problema de energia aqui, rápido, já está resolvido. ficou, você estava ali nas suas considerações, depois de uma liga... Isso. É só para concluir, é só para concluir, o Estado está pagando o empréstimo ao invés de estar amortizando o déficit atuarial. Se estivesse amortizando o déficit atuarial, estaria tudo de acordo com a legislação e o Estado, inclusive, andaria no sentido de fazer essa amortização e resolver esse problema ao longo do tempo. não há previsão legal no âmbito federal para esse tipo de amortização, mas há uma lei local, como bem falou o conselheiro Malheiro e essa corte decidiu no julgamento anterior o objeto do acordo número 11.394, de 2019. Eu queria só reforçar essas considerações, porque eu continuo entendendo, assim como a área técnica do tribunal, que deveria ser através de amortização do déficit atuarial. Obrigado, excelência, pela deferência. Obrigado, novo procurador. Então, nós estamos em votação. Eu gostaria de ouvir o conselheiro Valmir, se ele já estava na sessão, nesse processo, se está apto a votar ou não. Senhor presidente, infelizmente, eu não estava ouvindo, não estava participando. Então, vamos em votação. o conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, era só no voto do acordo 11.394, eu já tinha citado, ou seja, a situação do Acre Previdência, a morte, era uma morte anunciada. A parte patronal não pagava, acho que era, pagava 12% inicialmente, agora que aumentou mais um pouco. era impossível suprir o pagamento dos aposentados, daquelas pessoas que vão para reformas remuneradas, se for da polícia, era insustentável. Não tinha, isso todos nós sabíamos. e o empréstimo também foi uma lei estadual em 96, quando foi cedido, eu estava lá na Assembleia, nesse período, foi concedido por uma lei estadual para o governo utilizar esses recursos para realizar os investimentos que eram necessários. Agora, estão retornando, ou seja, o que o tribunal está fazendo é só reconhecendo isso aí. Agora, o cálculo do déficit atuarial era para ser questionado desde o momento que começou a parte patronal do Estado não cumprir com os 20% normal. Eu não fizemos nenhum cálculo se com 20% e uma aposentadoria plena é viável. É viável, não. Esse cálculo nós deveríamos estar fazendo ano a ano. Agora que nós estamos percebendo isso, quando a situação já está lá no fundo do poço, o que vai acontecer é transferência sempre do orçamento fiscal para o orçamento previdenciário. Ou seja, vai ser o nosso futuro sacrifício dos investimentos ou até das despesas obrigatórias mesmo. E é isso, eu acompanho o entendimento do conselheiro relator. Conselheira Lucinéa Benício. Senhor presidente, esse processo integra a prestação de contas de 2018, na qual eu arruí minha suspeição. Portanto, eu estou impossibilitada de votar. Eu arruí a minha suspeição desse feito. Pois não, conselheira. Conselheira Nalu Maria? Senhor presidente, eu estou com a prestação de contas de 2018 e eu pretendo colocá-la esses dias. Estou só terminando umas situações para colocá-la por esses dias. Voto com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Voto com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 137-772, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Ronald Polão, que aqui eu passo a palavra. obrigado, senhor presidente, nobre procurador João Isidro, conselheiras, conselheiro Valmir, conselheiro Antônio Malheiro, a nossa querida Érica e toda a equipe de apoio aí. Bom dia a todos. Esse processo trata da consulta requerente, requerendo o posicionamento do Tribunal de Contas acerca da aquisição de máscaras de proteção para a pandemia do Covid-19, com recursos provenientes do Fundeb. A segunda inspetoria emitiu relatório às folhas 22 barra 28, o parecer ministerial às folhas 33 barra 38. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, secretário de Estado de Educação e Esporte, com os seguintes questionamentos. Um, é possível a aquisição de máscaras de tecido no padrão estabelecido pela OMS com recursos provenientes do Fundeb? Dois, em caso positivo, essa despesa pode ser considerada como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, o consulente justifica que as máscaras serão distribuídas a todos os alunos matriculados e servidores lotados nas escolas da rede pública estadual de educação para o reinício do ano letivo. Encaminhe ainda nota explicativa justificando a necessidade desta aquisição e as diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais produzido pelo Conselho Nacional de Secretários em Educação. A segunda IGCE pronunciou-se às folhas 22 barra 28. A análise considerou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, existindo 27 fundos para cada estado e distrito federal, para o qual deverão ser destinados 20% das receitas dos impostos de transferência dos estados, distrito federal e municípios, previstos no inciso 2 do artigo 60 do Ato das Disposições Condicionais Transitórias. Compõe ainda o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais sempre que, no âmbito de cada estado, não for alcançado o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo recurso gerado deve ser aplicado exclusivamente na educação básica, desde creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação de jovens e adultos. Veja, devendo ser distribuído aos estados e municípios proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas respectivas redes, no âmbito de atuação estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Analisando a legislação referente à matéria, principalmente a Lei Federal número 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos seus artigos 70, que estabelece ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino e 71, que enumera as despesas que não podem ser computadas como manutenção e desenvolvimento do ensino, combinado com o artigo 23, inciso 1 da Lei Federal número 11.494 de 2017, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério da Educação, Fundeb, o qual prevê vedação de utilização de recursos dos fundos no financiamento das despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o artigo 71 da Lei 9.394 de dezembro de 1996, considerou o que restou demonstrado que não há previsão expressa na norma de que a aquisição de máscaras ou quaisquer outros tipos de EPIs para profissionais de educação e alunos seja considerada como uma ação de manutenção e desenvolvimento da educação básica. O presente processo deu entrada eletronicamente nesse Ministério Público de Contas em 25 de setembro de 2020. A consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno Local, tendo sido formulada por autoridade competente, tem indicação clara do seu objeto, porém, trata-se da análise de caso concreto, além de não ter sido acompanhada de parecer da Procuradoria Jurídica do Estado. Porém, o Pleno desta Corte de Contas decidiu por unanimidade em 27 de julho de 2020 pelo recebimento do expediente encaminhado pelo consulente para responder em tese com as orientações acerca da dúvida apresentada. Quanto ao mérito, a análise do que pode ou não ser considerado como manutenção e desenvolvimento do ensino passa prioritariamente pela leitura dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394 de 96. ocorre que a situação que se apresenta aquisição de máscaras para garantir o retorno às aulas não está prevista de forma clara em nenhum desses artigos, não sendo, nesse caso, devemos levar em conta o sentido da norma. O Ministério da Educação, através da sua coordenação de operacionalização do Fundeb, COPEF, publicou em 2011 uma cartilha com perguntas frequentes sobre o Fundeb. Nessa cartilha, o Ministério da Educação define que as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino são aquelas voltadas à consecução dos objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Inserem-se no rol destas ações as despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e equipamentos necessários ao ensino, o uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros. Ao estabelecer quais despesas podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, a Lei 9.394 de 96, LDB, pressupõe que o sistema coloque foco na educação na escola e no aluno. Diante deste enfoque, temos que o principal é garantir a realização das aulas, promovendo a educação. O período de excepcionalidade que se encontra o Brasil com a pandemia, que fez paralisar as aulas presenciais em todo o território nacional e ainda sem dados concretos que informem a eficácia e efetividade das aulas à distância, nos força a encarar a presente situação sob o prisma de garantir o retorno dos alunos à sala de aula. Sob esse aspecto, com os incisos do artigo 70 da LDB, como os incisos do artigo 70 da LDB são normas abertas, ou seja, exemplificativas, que permitem conformação com a situação fática ao texto legal e tendo em conta que a cartilha anteriormente mencionada considera como atividades meios necessários ao funcionamento do ensino, a aquisição do material de consumo como utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino, como papel, lápis, caneta, grampos, colas, fitas adesivas, giz, cartolinas, água, produto de higiene, limpeza, tintas, etc., entendo cabível que a aquisição das máscaras, que é material de consumo, desde que indispensáveis ao retorno das atividades escolares presenciais possa ser enquadrada no artigo 70, inciso 5 da Lei Federal nº 9.394, de 96. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina por responder à consulta nos seguintes termos, pela possibilidade de utilização dos recursos do Fundeb para aquisição de máscaras destinadas à distribuição aos alunos e profissionais da rede pública de ensino, enquanto perdurar a pandemia, com base no artigo 70, inciso 5 da Lei Federal nº 9.394, de 96. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Sr. Presidente, eu não conto mais amplo, porque não gostei de todo, porque nós temos aqui o mesmo entendimento e opções do parecer ministerial. O Sérgio Polanco, estamos tendo um problema de audição com a vossa excelência, nós não estamos cortando a sua voz, melhorou agora? Sim? Não, continua. Nós temos o nosso voto aqui, tem o mesmo, as mesmas observações do parecer ministerial. Então, não vou ler todo o voto, vou direto ao substanciado no parecer ministerial e nas observações que ele realizou e ainda em consonância aqui com o dispor do artigo, nos artigos 70, se inciso 2 e 5 da lei 9.394-96, que é a LDB, já citada pelo nobre procurador. Então, o nosso voto, primeiro, é reconhecer da presente consulta formulada pelo excelentíssimo secretário de Estado de Educação e Esporte, o senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, para respondê-la em tese no seguinte, no seguinte termo, pela possibilidade de utilização dos recursos do Fundeb para aquisição de máscaras, para distribuição aos aos alunos e demais servidores da rede pública de ensino estadual ou municipal enquanto perdurar a pandemia, como bem citou já o nobre procurador. B, que as despesas com aquisição de máscaras para distribuição aos alunos e demais profissionais da rede pública de ensino poderão ser consideradas como ação de manutenção e desenvolvimento de ensino pela notificação ao consulente do resultado deste julgamento e finalmente pelo arquivamento dos presentes altos. É o nosso entendimento no voto, senhor presidente. Obrigado, sua excelência. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Pode ligar o microfone, conselheiro. Com muito prazer. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, seu presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o relator. Agora, de alguma forma, seria interessante alertar que Fundeb é dentro do muro da escola. Então, não é porque eu tenho 100 mil alunos matriculados que eu posso dar 100 mil máscaras. Então, o Fundeb se restringe ao muro da escola. É o caso da biblioteca dentro e fora. do muro da escola. Então, não é que possa dar para mandar para todo mundo para casa, etc., etc., mas restrito, o Fundeb é restrito ao muro da escola. Mas, na possibilidade, sim, acompanho o voto do novo relator. Conselheira do senhor com o relator. Conselheira Nalu Maria. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Voto com o relator, senhor. Provado por unanimidade do senso do voto do conselheiro relator, passamos ao processo 133, 214, e continuo como relator a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trato os autos de procedimento aberto para apurar possíveis atos nulos em razão da publicação do concurso público edital SGA barra SESAC número 05 de 2019, destinado ao provimento entre 340 vagas distribuídas entre profissionais de nível médio e superior. Análise preliminar, as folhas 2 barra 3 e relatório da área técnica, as folhas 19 barra 27, citados os gestores, somente a senhora Maria Alice de Araújo apresentou defesa. As folhas 47 a 2430, conforme certidões 2432 barra 2433. Relatório conclusivo da área técnica, as folhas 2436 a 2443. O parecer ministerial, as folhas 248 a 250. É o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, nosso relator, palavra, nobre procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de controle da despesa total com o pessoal no âmbito do governo do Estado em razão do edital número 5 de 2019, publicado pela SGA e SESAC, Secretaria de Estado de Saúde. Esse edital foi publicado em 5 de junho de 2019 e a despesa total com o pessoal do Estado no primeiro quadrimestre de 2019 representava 48,40% da receita corrente líquida. Portanto, acima do limite prudencial. E no segundo quadrimestre essa despesa se elevou ainda mais, foi para 55,17%. Extrapolou o limite previsto no artigo 22 do parágrafo único. Então, nessas condições não é permitido a edição de nenhum ato que implique em aumento da despesa total com o pessoal. Foram citados o senhor Alisson Bistenilin, Secretário de Estado de Saúde, Mônica Férez Canaã Machado, Secretária de Saúde. Os dois secretários de Saúde. E nenhum se manifestou nos autos, são revés. Só a senhora Maria Alice Mello Araújo, que é secretária de Estado de Planejamento, apresentou defesa. Após o contraditório, a área técnica informou que as 340 vagas disponibilizadas nesse edital foram todas destinadas à reposição de servidores. E a reposição é uma exceção à regra da Lei de Responsabilidade Fiscal prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4. Diz que estão proibidos o aumento, se extrapolar o limite de cargo público, admissão, contratação de pessoal, qualquer título, mas está ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores, desde que sejam nas áreas de educação, saúde ou segurança. Ocorre que o processo número 21, 765, 2016, 01, desse tribunal, também acrescentou neste rol a reposição decorrente da exoneração de servidores, da demissão e demais espécies de vacâncias. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava do Procurador Sérgio Cunha Mendonça, é pelo arquivamento do processo, uma vez que todas as contratações ocorreram diante do permissivo legal, mesmo que seja o permissivo de exceção. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador, com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o nosso voto tem o mesmo entendimento da área técnica e do parecer ministerial, pela regularidade do concurso instituído pelo edital 05, SGA barra SESAC barra 2019, pela notificação dos responsáveis do resultado presente do julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompone o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompone o voto, excelência. Conselheira do Cineb, Benício. Só relator. Conselheira Nalu Maria. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Por unanimidade, o cheiro do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 137-679. Obrigado, senhor presidente. Trato os autos de inspeção para verificar procedimentos de elaboração do projeto de lei número 08-2020, que estrutura o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores públicos de Cruzeiro do Sul, sobre a responsabilidade dos senhores Ilderley Sousa Rodrigues Cordeiro e Francisco Clodoaldo de Sousa Rodrigues. Assim, em razão dos fatos narrados no relatório de procedimento de investigação preliminar de folha 4-6, oriundos da segunda IGCE, proferir despacho de folha 13, notificando os senhores Ilderley Sousa Rodrigues, prefeito do município de Cruzeiro do Sul e Francisco, à época, e Francisco Clodoaldo de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, para apresentar em defesa quanto aos fatos demonstrados no relatório sobre as citadas. Os responsáveis foram citados à folha 14-18, no entanto, somente o senhor Francisco Clodoaldo de Sousa Rodrigues apresentou defesa às folhas 19-21, conforme certidões às folhas 23-24. O parecer ministerial é do indústria e do procurador doutor João Isildo de Mello, às folhas 53-59. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, senhor excelente procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, trata-se de procedimento destinado a controlar a despesa total com o pessoal de entidade jurisdicionada deste tribunal, no caso, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O prefeito de Cruzeiro do Sul encaminhou o projeto de lei nº 8-2020, à Câmara Municipal, que converteu este projeto na Lei nº 8-856-2020, publicada no Diário Oficial do Estado, 12.882, em 6 de julho de 2020. Essa lei estabelece o plano de carros, carreiras e salários dos servidores municipais e aumenta a despesa total com o pessoal à medida em que reajusta o salário de referência, cria cargos e gratificação de produtividade para os fiscais municipais. Só que a despesa total com o pessoal do município já se encontrava extrapolada desde 2018. Em 2018, encerrou com 63,91% da receita corrente líquida e o máximo é 54%. Em 2019, encerrou com 64,13%. E em 2020, até agosto, já estava com 59,24% da receita corrente líquida. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara sem obedecer disposições legais pertinentes à matéria, que é o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a exigência de estudos, tais como estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, porque é uma despesa de caráter continuada. Além disso, o gestor tinha que dar uma declaração de que as despesas com aumento tinham adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Puro e Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Regularmente citado, o prefeito não se manifestou, é revel nestes autos. o presidente da Câmara também foi citado e disse que o projeto de lei está suspenso por força de decisão eliminada e ferida em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Acro, objeto do processo número 08000039-56-2020-801002. Portanto, requer o arquivamento do processo. A segunda IGCA analisou o feito e disse que não há nenhum ato administrativo publicado no período de 3 de julho de 2020 até 4 de agosto 4 de setembro de 2020 anulando ou suspendendo os efeitos da Lei Municipal número 856-2020. Portanto, requereu a adoção de medida cautelar para suspender os efeitos praticados em decorrência do ato publicado. O Ministério Público de Contas observa que existe uma liminar dizendo o seguinte, abre aspas, determinar que se abstenham de implementar ou sustem eventual ato administrativo já implementado tirado com base na Lei Municipal número 856-03-2020 de julho de 2020 que redunde em aumento de vencimentos dos servidores, concessão de vantagens ou elevação de qualquer espécie de gasto com o pessoal sob pena de multa diária de R$ 5 mil aos gestores. Então, mesmo havendo essa liminar concedida pelo Juízo de Cruzeiro do Sul, a gente tem que considerar que existe uma independência das instâncias, ou seja, a instância administrativa, a instância civil e a instância criminal, elas são independentes. com essas considerações, o parecer ministerial é pela declaração de nulidade dos atos praticados em decorrência da referida lei, pela aplicação de multa sanção ao prefeito por grave infringência à norma legal e pela notificação do atual gestor para que se abstenha de praticar atos em cumprimento dessa legislação ou que aumente de qualquer forma a despesa total com o pessoal e também adote as medidas previstas no artigo 23 da LRF combinado com os parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da Constituição Federal para a imediata redução da despesa total com o pessoal caso onde persiste o excesso de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade e ainda pela comunicação ou notificação da apurada ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão do que foi noticiado e o que consta da ação civil pública que foi promovida pelo Ministério Público do Estado este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu vou direto ao voto com base nos argumentos lançados pela área técnica e Ministério Público os quais os adotos na íntegra então nosso voto reconhecer a nulidade dos atos decorrentes da lei municipal 856 barra 2000 2020 e da lei municipal 549 barra 2015 que aumentaram de forma irregular a despesa com pessoal quando o ente já havia extrapolado o limite de despesa de acordo com o previsto no inciso 1 artigo 21 da lei 101 barra 2000 pela aplicação de multa ao senhor Hilderley Sousa Rodrigue Cordeiro e gestor a época dos fatos com fundamento inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual barra ou 38 barra 93 no valor de 14.280 reais pela notificação do atual gestor municipal de Cruzeiro do Sul para que primeiro se abstenha de praticar novos atos que importem em aumento em aumento da despesa total com o pessoal do executivo municipal caso ainda persista o excesso verificado na aludida despesa a redução da despesa total com o pessoal do ente municipal utilizando-se dentre outros dos instrumentos previstos no parágrafo 3 e 4 do artigo 169 da Constituição Federal de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade pela comunicação faturada ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providência que entender adotar e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente obrigado excelência relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanho o voto do nobre relator apenas acrescentaria também o encaminhamento a presidência do Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal que tem sido prática nesse voto senhor presidente eu volto a opinião do do conselheiro Malheiro obrigado conselheiro conselheira do Siné Benício com o relator conselheira Nalu Maria relator seu presidente conselheira Maria de Jesus relator excelência aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator e continua com a palavra com o processo 137 493 senhor presidente uma questão de ordem eu queria sugerir ao nobre relator do processo que acaba de ser julgado instruir a sua assessoria que por ocasião da redação do acordo faça consignar o acréscimo sugerido pelo conselheiro Malheiro que efetivamente foi acatado pelo nobre relator porque dos processos que eu tenho conferido quando isso ocorre em sessão e não está no voto escrito não vai para o acordo então só essa observação orientar a assessoria para que faça consignar isso no acordo por ocasião da edição dele obrigado obrigado procurador nós vamos integrar isso no voto então o conselheiro Ronaldo Polanco com o processo 137 493 obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do banco do estado Acre do Anacre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho liquidante a época relatório técnico preliminar as folhas 257 a barra 267 citações do gestor e do contador o senhor Raimundo Nonato dos Santos Filho as folhas 271 a 274 defesa conjunta do responsável e do contador as folhas 276 e a última é 200 da folha 292 a 306 relatório conclusivo a folha 312 a 315 e o parecer ministerial a folha 320 a 322 é o relatório senhor presidente obrigado nobre relator com a palavra do seu excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente em julgamento a prestação de contas do Banacri exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Cavalho presidente e do senhor Raimundo Nonato dos Santos Filho contador a análise técnica noticia neste processo um problema com relação a pesquisa de mercado para assinatura do quarto termo aditivo ao contrato firmado com o senhor Vanes Machado Pérez ME que é a empresa que presta serviços contábeis ao banco segundo a instrução foi realizada essa pesquisa de mercado foi realizada com os familiares do contratado que seriam o senhor Jefter de Oliveira Pérez Ismael Machado Pérez e Manuel Vanes Machado Pérez o ministério público de contas ao analisar esse processo verifica que há fortes indícios que realmente essas pessoas são familiares do contratado em razão do sobrenome todos eles tem o sobrenome Pérez mas isso é um indício não é prova cabal deveria a instrução ter se certificado disso para que pudesse fazer essa afirmação outro ponto levantado pelo ministério público de contas é que o valor da contratação foi de 400 reais ao mês que resultou num valor de 3.600 ao ano e esse valor essa quantia segundo a jurisprudência dessa corte não justifica maiores dilações probatórias com essas considerações o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando regular com ressalvas a prestação de contas hora examinada este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relator para o seu voto senhor presidente eu não vou me alongar no escrito aqui no voto eu vou direto é nós com as informações já colocadas pelo novo procurador acompanhamos na íntegra o posicionamento ministerial é considerando regular com ressalva a prestação de contas do Banacre referente ao exercício orçamentário financeiro 2019 a responsabilidade do Marcelo do senhor Marcelo Messias Cavalho responsável a época dos fatos em face da falha formal de falha formal na prorrogação de um contrato mas sem a constatação de dano erário ou erro grosseiro nos atos praticados pela recomendação origem para que nas próximas edições da espécie observe as normas da lei geral de licitações sobre os contratos administrativos especialmente na correta pesquisa de mercado nas prorrogações de prazo de contratos pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro com o pão de voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro com relator excelência conselheira do CINEA Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência aprovado por unanimidade do termo do voto conselheiro relator passamos ao processo 123902 que tem como relatora a sua excelência conselheira do CINEA Benício a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe do município senhoras conselheiras senhoras conselheiras tomando de contas da Câmara Municipal de Tarauacá relativo exercício de 2016 responsabilidade de ser então presidente vereador José e do Nascimento Aragão apenas em 19 de outubro de 2017 as contas foram enviadas a esta corte evidenciando a intempestividade de ingresso descumprindo a legislação de regência após o registro ou doação e distribuição os autos foram remitidos a DAF que se manifestou por sua segunda inspetoria considerando irregulares as contas da Câmara Municipal de Tarauacá em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual 3.493 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi feita a citação do responsável senhor José Zinho do Nascimento Aragão e da senhora Raimunda da Luiz Melo da Rocha Contadora tendo ambos apresentado defesas intempestivas sobre as quais a DAF se manifestou pela irregularidade das contas bem como pela aplicação de multa ao senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva então presidente da Câmara Municipal em razão da intempestividade das contas apresentadas e a incompletude do demonstrativo de licitações e contratos enviados diante disso foi determinada a citação do entorno gestor realizada por Bele o Diário do Diário de Contas número 1269 de 28 de 2020 tendo o prazo transcorrido em Nauves ministro público de contas por meio do senhor ministro procurador doutor André Lemos José Vigo Lima se pronunciou as folhas 198, 201 e 209 eu relato com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Tauracá exercício 2016 e responsabilidade do presidente vereador José Exílio Nascimento Aragão da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha Contadora e do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva também presidente da Câmara sucessor que foi o que enviou a prestação de contas embora tenha enviado com bastante atraso em 6 de dezembro de 2017 quando o prazo era março de 2017 muito bem primeira ocorrência exatamente esse envio intempestivo que a responsabilidade é do presidente sucessor senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva que foi revel nestes autos dois ausência de informações obrigatórias no demonstrativo das licitações de contratos a área técnica também noticia a ausência de licitação para a contratação de outro serviço de terceira pessoa jurídica que teria sido firmado com a empresa 2G comércio e representação importação exportação limitada no valor de 11.695 reais e 25 centavos o ministério público de contas observa que não é verdadeira esta afirmação uma vez que esse valor se refere a juros e multas pagas pela pela câmara em decorrência do atraso no recolhimento do INSS patronal relativo aos meses de março agosto e setembro setembro e outubro de 2016 então não se trata de ausência de licitação mas sim de despesa sem finalidade pública porque a câmara pagou um total de 11.695 reais e 25 centavos com juros e multa por atraso no recolhimento da obrigação patronal do INSS a instrução também noticia a não contabilização de obrigações patronais no valor de 3.530 reais e 44 centavos o ministério público de contas também rechaça essa observação dizendo que está correto o valor recolhido uma vez que a base de cálculo da folha de pagamento é 1.169.520 reais e 81 centavos o INSS patronal que é 8% representa 233.904 e 16 centavos e o INSS dos terceirizados representa 8.940 reais e 80 centavos somando os dois valores dá uma quantia de 242.844 reais e 96 centavos e a Câmara recolheu efetivamente 242.841 reais e 38 centavos ou seja uma diferença de apenas 3 reais e 58 centavos então está correta o recolhimento a instrução também noticia inconsistência no balanço patrimonial em razão da não atualização dos inventários de bens móveis e imóveis e da ausência de contabilização de estoques do final do exercício quanto ao inventário de bens móveis o balanço patrimonial registra bens móveis no valor de 164.107 reais e 83 centavos só que o inventário encontrou apenas 106.107 reais e 83 centavos ou seja uma diferença em relação ao que consta do inventário e ao que está registrado no balanço patrimonial que não foi localizado pelo levantamento da câmara de 57.989 reais e 44 centavos quanto aos bens móveis o balanço patrimonial registra a quantia de 13.436 reais e 70 centavos e a câmara não enviou o inventário de bens imóveis então não teve como comprovar essa quantia a defesa alega que existe planilhas auxiliares que comprovam esses valores mas não foram juntadas aos autos do processo quanto a não contabilização de estoque no final do exercício a defesa alega que não havia estoques o ministério público de contas concorda com essa afirmação em razão de que os autos noticiam o balanço a pressão de contas apresentada noticia que a câmara adquiriu material de consumo no valor de 75.635 reais e 32 centavos e consumiu 74.815 reais e 62 centavos uma diferença de apenas 819 reais e 70 centavos então procede o argumento de defesa por fim a instrução também noticia a inexistência de controle interno e em razão disso a inexistência do parecer correspondente na prestação de contas com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima no sentido de considerar irregular a prestação de contas hora analisada pela condenação do presidente senhor José Exílio Nascimento Aragão a devolver aos cofres da Câmara a quantia de 10.028 reais e 9 centavos equivalente a multa pelo atraso no recolhimento do INSS patronal acrescida de multa acessória fixada a critério do plenário e atualizada com correção monetária e juros nos termos do que dispõe o artigo 54 capítulo da lei orgânica desse tribunal e também pela aplicação de multa sanção ao mesmo gestor em razão de grave infringência norma legal e também de multa sanção ao senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva pelo envio intempertivo da prestação de contas a esse tribunal como já disse realizado apenas em 6 de dezembro de 2017 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador conselheira do Cineia Benício se possível o seu áudio está muito baixo na gravação aqui a área técnica está me orientando se possível a senhora aumentar um pouquinho o seu áudio ou chegar mais próximo do microfone com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto antes posto e considerando a manifestação técnica bem como a manifestação ministerial o voto pela emissão de acordos julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Taravacá relativo ao exercício de 2016 e responsabilidade de ser então presidente senhor José Exílio do Nascimento Aragão nos termos do artigo 51 inciso 3 alinhas B e C da lei complementar estatal 38 barra 93 em razão do envio intempestivo em desacordo previsto do artigo 23 primeiro da condição estadual pagamento de 10.028 reais e 9 centavos relativo à multa por atraso no recolhimento de contribuição previdenciária devido a autoridade ausência de controle interno previsto nos artigos 74 da Carta Federal em 64 da estadual bem como do parecer exigido no item 15 do anexo 5 da terceira edição do manual de referência da resolução de contas de número 87 de 2013 notificar o responsável acerca das falhas classificadas como ressalvas e a ausência de atualização do inventário de imóveis e não evidenciação da conta relativa ao noxarifado no balanço patrimonial o completude do demonstrativo de licitações e contratos nos termos previstos do item 7 do anexo 5 do manual de referência da citada resolução devolução pelo senhor José Exido na Cimenta Aragão aos cofres do município de Taramacá em 30 dias do valor de R$ 10.028,09 devidamente atualizado relativo ao recolhimento de multa por atraso recolhimento de contribuição previdenciária conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar número 38 barra 93 de resolução TCE número 110 de 2016 impondo ao responsável pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 segundo da lei complementar 38 barra 93 combinado com o artigo 139 segundo regimento interno do tribunal de contas do estado do Acre ao senhor José Exido Nascimento Aragão valor equivalente a R$ 3.570 pelas falhas apuradas considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 segundo ponto da lei complementar 38 barra 93 combinado com o artigo 139 segundo regimento interno desta corte ao senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva valor equivalente a R$ 3.570 pela intempestividade no envio da prestação de contas relativo ao exercício 2016 considerando o efeito pedagógico bem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento a sua cobrança será pela via judicial os termos da legislação de regência remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conseguidos o valor da multa do edício é R$ 3.000 é? Edir ele tem uma multa de R$ 3.570 pelas falhas apuradas ele tem uma devolução de R$ 10.028,09 acrescida da multa de 10% sobre esse valor está um pouco baixo conselheira eu já aumentei está no máximo eu acho que vai chegar mais próximo então do microfone em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhores conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência aprovado por unanimidade os termos de voto da conselheira relatora passamos ao processo 137-797 que continua como relatora sua excelência conselheira do Siné Benício que eu passo a palavra obrigado senhor presidente trato os autos de embargos de declaração opostos pelo senhor Ramerli da Silva Buqueque por seu advogado fundamentado nos artigos 69 da lei 38 bar 93 do regimento interno desta corte para sanar a contada contradição ao acordo 11.563 de 12 de dezembro de 2019 proferido nos autos de tomada de contas da prefeitura de Feijó exercício de 2016 aonde o plenário decidiu pela irregularidade da tomada de contas pela multa pela remessa ao ministério público estadual dessa decisão está embargando agora o gestor asseverou o embargante haver contradição no julgado em exame uma vez que não houve a apresentação das contas por parte do senhor e do Sirlândio Alexandre da Silva então o contador contratado por Feijó pelo que ele deveria ter sido condenado às mesmas penalidades aplicadas ao ex-gestor de forma solidária por fim requeriu conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado no acordo 11.562 de 2019 reformando a decisão desta corte no caminhado dos autos ao ministério público de contas a ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou às escolhas 11 e 12 é o relatório excelente obrigado conselheiro com a palavra sua excelência é o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se de recurso de reconsideração proposto pelo senhor Hammerley da Silva Albuquerque prefeito do município de Feijó em razão da sua condenação ocorrida na tomada de contas do exercício 2016 objeto do processo eletrônico 123 911 que resultou no acórdão 11.562 barra 2019 do plenário o embargante foi condenado a devolução da quantia de 4.145.982 reais e 89 centavos acrescido de juros e correção monetária da multa acessória de 10% e de multa sanção no valor de 7.140 reais e o contador o senhor Ilse Erlândio Alexandre da Silva foi condenado a multa de 3.570 reais o objeto dos presentes embargos é o seguinte o prefeito quer que o contador também seja condenado de forma solidária juntamente com ele a restituição das quantias mencionadas alegando que houve uma contradição no acórdão e também que requer os efeitos infringentes para que como disse o contador seja condenado pela devolução o ministério público de contas observa que o contador foi condenado por inconsistências contáveis e não em razão da falta de comprovação de contas no caso a não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e as irregularidades em razão da transferência de recursos para entidades não governamentais que é de responsabilidade pessoal do gestor no caso o prefeito conforme dispõe o artigo 71 da Constituição Federal o artigo 61 da Constituição Estadual a lei orgânica deste tribunal de contas e principalmente a resolução TCA número 87 de 2013 então com essas considerações não há nenhuma contradição a ser sanada por ocasião dos presentes embargos dito isso o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo mas no mérito negar-lhe provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto o bem explicitado já pelo ministério público não compete ao contador prestar contas e sim ao prefeito que rege a nossa carta estadual nesse sentido voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor Ramiro da Silva e no mérito pelo seu desprovimento mantendo seu acordo número 11.562 de 12 de dezembro de 2019 após a formalidade de estima envio dos autos o arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro desculpa desculpa eu pulei o nosso decano rapaz sem problema senhor presidente acompanho o voto da nobre conselheira relatora minhas desculpas como vota Valmir acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente obrigado conselheiro polanco conselheiro Valmir acompanho o voto conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus é relatora excelência aprovado por unanimidade o termo do voto da conselheira relatora e continua com a palavra com o processo 137 896 obrigado senhor presidente trata os autos de embargo de declaração opostos agora pela senhora Fernanda de Souza sem césar por seus advogados também contra o acórdão da emenda de inspeção com despeso início do mandato onde o plenário decidiu por aplicar uma multa de 14.280 reais a gestora notificá-la para proceder a correção enviar cobre do acordo da AFA a Câmara e ao Ministério Público do Estado do Acre dessa decisão a embargante recorreu e asseverando a ver contradição no julgado em exame uma vez que embora tenha sido consignado que houve aumento dos limites da despesa do pessoal constatou-se que no terceiro quadrimestre de 2018 o percentual atingiu 56,14% indicando que foram adotadas medidas tendentes a adequar o referido percentual da despesa com o pessoal afirmou ainda haver comissão tendo em vista que não foi enfrentada a observância a lei número 13.665 de 2018 que introduziu os artigos 20 a 30 da lei de introdução às normas do direito brasileiro e ao decreto 9.830 de 10 de junho de 2019 por fim requeriu conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para reformar o acordo 11.805 de 2020 sanando as noticiadas omissão e contradição encaminhados aos autos ao ministro de contas a luz procuradora doutora Ana Helena de Ozevedo Lima se pronunciou as folhas 20 e 21 ao relatório presídio obrigado nobre conselheira com a palavra o nobre procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se agora de embargo de declaração proposto pela senhora Fernanda de Souza sem César prefeito de Brasileia inconformada com a decisão objeto do acordo número 11.805 de 2020 que através do qual ela foi condenada ao pagamento de multa sanção no valor de 14.280 em razão da não redução da despesa total com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2018 inicialmente senhor presidente consta das duas últimas publicações da pauta um pequeno equívoco no nome da responsável que é Fernanda de Souza sem César e na pauta está Fernanda de Seousa sem César eu faço essa observação para que esta incorreção não migre para o acordo faça a correção do nome da gestora a gestora alega contradição em razão de que o acórdão fala que teria sido incrementada a despesa total com o pessoal da origem quando na verdade houve uma redução da despesa total com o pessoal e que houve omissão em razão da corte não ter apreciado a lei de introdução às normas do direito brasileiro uma vez que a decisão não levou em conta as circunstâncias e a dificuldade da gestora na época dos fatos na verdade a gestora quer efeitos infringentes para o embargo com o objetivo de anular o acordo e excluir a multa que lhe foi aplicada o Ministério Público de Contas entende que a gestora não tem razão em razão de três fatos o primeiro é que houve realmente um aumento na despesa total com o pessoal desde que a gestora assumiu o primeiro quadrimestre de 2017 até o segundo quadrimestre de 2018 no primeiro quadrimestre de 2017 quando a prefeita assumiu a despesa total com o pessoal representou 57,9% 29% da receita corrente líquida acima do limite máximo permitido já assumiu com o excesso mas encerrou aquele exercício no terceiro quadrimestre com 60,46% ou seja elevou acresceu a despesa total com o pessoal e isso ocorreu até o segundo quadrimestre só no terceiro quadrimestre de 2018 é que essa despesa começou a ser reduzida quando registrou o percentual equivalente a 56,14% da receita corrente líquida o segundo motivo é que a lei de introdução às normas do direito brasileiro não foi desatendida uma vez que a decisão embargada não foi fundamentada em valores jurídicos abstratos mas sim no fato concreto de que houve excesso das despesas totais com o pessoal e que em razão disso a prefeita não adotou as medidas eficazes para reduzir essa despesa ao limite legal correspondente que é que é que é 54% da receita corrente líquida pelo menos até a análise dessa decisão embargada mesmo considerando o prazo em dobro previsto no artigo 66 capítulo da lei de responsabilidade fiscal e finalmente merece consideração que os efeitos infringentes aos embargos de declaração só podem ser apreciados se houver manifesto equívoco nulidade absoluta ou erro material que não é o caso dos autos porque os efeitos infringentes não são medidas ordinárias mas sim medida excepcional no caso dos embargos com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento dos embargos mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores Obrigado nobre procurador com a palavra a sua excelência a relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente conforme muito bem explicado pelo representante do ministério do povo voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza sem césar e no mérito pelo seu desprovimento mantendo-se o acordo 11.805 5 de março de 2020 e após a formalidade de estima envio dos autos ao arquivo como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Em votação conselheiro Valmir Ribeiro Foi o voto senhor presidente com a devida observação do ministério público de contas quanto ao nome da nobre prefeita No voto no relatório o nome dela está correto acho que houve uma pequena incorreção na publicação da pauta mas aqui o processo está correto Conselheiro Antônio Malheiro Acompanho o voto Celeste Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto presidente Conselheira Nalu Maria Senhor presidente eu voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso Conselheira Maria de Jesus Acompanho a relatora Excelência Aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora vencida a conselheira Nalu Maria Passamos ao processo 137 958 Obrigada Continua como relatora a sua excelência conselheira Dulcinea Benício que eu passo a palavra Obrigada Senhor presidente Trato os autos de embargos de declaração oposto pelo senhor P.F. Roberto Cavalcante Lima por seus advogados Contada contradição ao acordo nº 2.541 de 12 de fevereiro de 2020 proferido nos autos de processo autônomo instaurado para curar a responsabilidade do gestor da prefeitura de Feijó em razão de ter deixado de atender diligência desta custa de contas realizada nos autos auditoria de conformidade 23.599 2016 autuada para fiscalizar o fornecimento e consumo de combustível da prefeitura de Feijó em 2016 acordou 10.981 a primeira câmara por unanimidade decidiu apurar responsabilidade não atendimento à diligência multa cabimento e aí então aplicou ao gestor uma multa de 3.570 reais recomendou ao gestor o necessário atendimento às diligências e remeteu os autos ao arquivo dessa decisão diz o embargante haver contradição e omissão no julgado exame uma vez porque tão logo localizou apresentou ao tribunal cópia do pregão presencial realizado pela prefeitura municipal para aquisição de combustível em 2016 sustentou haver omissão uma vez que não foi enfrentada alegação de vedação de enriquecimento sem causa da administração pública por impor o pagamento de multa aos gestores sem causa aparente ou motivo plausível e a ausência da referida documentação não impediu o julgamento da auditoria de oportunidade instaurada por fim requeriu conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados no acordo 2541 de primeira câmara reformando a decisão desta posta de contas encaminhados aos autos ao ministro de contas e os procuradores do doutor Mário Sertel de Oliveira se pronunciou as folhas 1415 o relatório sobre esse obrigado dobre relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu o prefeito de Feijó que é Roberto Cavalcante Lima inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 3.577 protocolou os presentes embargos de declaração alegando contradição e omissão contradição porque houve licitação e ele acostou a licitação por ocasião desses embargos o pregão presencial para aquisição de combustíveis e alegou que não encaminhou os demais documentos porque não tinha as informações requisitadas ou elas não estavam na sede da prefeitura e omissão porque a corte não enfrentou a tese do enriquecimento ilícito da administração em decorrência da multa que lhe foi aplicada segundo ele não há causa aparente nem motivo plausível para essa aplicação de multa ele pede ele pede efeitos infringentes para que haja atenuação e reforma do julgado senhor presidente senhoras e senhores conselheiros as justificativas apresentadas neste processo são as mesmas do processo recorrido em que o embargante argumentou que a documentação solicitada pela corte não estava no município que não seria razoável exigir do atual gestor e sim do gestor anterior isso foi tudo debatido nos atos do processo a responsabilidade de guarda e manutenção é do prefeito atual ou de qualquer gestor que substitua a aplicação de multa ele alega naquele processo já recorrido que a aplicação de multa encontraria óbvio no princípio da vedação do enriquecimento ilícito então é a mesma tese apresentada debatida discutida tanto no parecer ministerial quanto na decisão da corte o ministério público observa que a pena foi adequada moderada e proporcional ao fato noticiado nos autos que é a sonegação de informações a este tribunal as justificativas como dito já no processo recorrido são tardias e inaceitáveis portanto não existe enriquecimento ilícito da administração a pena está prevista em lei e foi como disse adequada moderada e proporcional com essas considerações o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira pelo conhecimento dos embargos mas no mérito pelo parcial provimento somente para esclarecer a questão do não enriquecimento ilícito embora seja infundada reconheço seja infundada é o parecer senhor presidente senhores e senhores conselheiros obrigado na hora do procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente assim antes o próximo voto no conhecimento dos embargos de declaração proposta no mérito pelo seu desprovimento mantendo seu acordo da primeira câmara de número 2541 de 12 de fevereiro de 2020 e após as formalidades de estímulo envio dos autos ao arquivo e pelo voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro compõe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro compõe o voto Celeste conselheiro Ronaldo Polanco compõe o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora Celeste é aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora é passamos ao processo 166 que tem continua como relatora sua excelência conselheira Luciné Benício obrigada senhor presidente trata-se os autos de inspeção solicitada pela diretoria de auditoria financeira orçamentária pela comunicação interna 311 de 25 junho de 2020 para verificação do cumprimento da lei 13.979 de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 pela prefeitura municipal de Santa Rosa do Curuz também foram autuadas inspeções de idêntico objeto para todos os municípios do estado do Acre em relatório de procedimento de investigação preliminar a data por meio da segunda inspetoria geral de controle externo se manifestou pela citação do gestor em razão de terem sido detectados em consulta ao portal da transparência da unidade e a atualização não é imediata e não é possível a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos inclusive abertos e não proprietários tais como planilhas e textos de modo a facilitar a análise das informações não foi garantida a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência nos termos do artigo 17 da lei número 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e do artigo 9 da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência aprovada pelo decreto legislativo número 186 de 9 de julho de 2008 quanto a contratação não são informados o nome do contratado o número de inscrição do contratado na Receita Federal o prazo contratual o valor o processo de contratação ou aquisição e a tabela de gastos por fornecedor e produto não consta a legislação municipal não é possível identificar todas as licitações atas de registro de preços e contratos em homenagem aos princípios do contraditório da defesa em um tempo de fúdio deste ano ou mesmo do diário eletrônico de contas número 1384 o responsável foi citado para oferecer defesa aos documentos hábeis ao esclarecimento das falhas apontadas tendo o prazo transcorrido em nautas em relatório conclusivo a DARF pela segunda IGCE se manifestou pela aplicação de multa teve em visto que permanece a irregularidade apontada em manifestação subscrita o seu vice-procurador doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira se pronunciou é o relatório excelente obrigado sota conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da apuração da transparência realizada pelo município de Santa Rosa do Purus com relação às despesas do município para enfrentamento da pandemia objeto do covid-19 objeto das determinações da lei número 13.979 de 2020 já foi muito bem relatado pela conselheira relatora todas as irregularidades verificadas nos autos desse processo em razão disso de 100% da transparência que o município deveria cumprir ele só cumpriu 25% em razão disso o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Neto de Oliveira é pela aplicação de multa ao gestor consoante autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal sem prejuízo da determinação à origem para que mantenha completos e atualizados os dados respectivos ao parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado do procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente desse modo e diante da ausência de informações no portal da transparência da prefeitura de Santa Rosa vai ser necessária a instauração de tomada de contas especial consoante precedente desta corte e foi decidida nos autos número 137 e 671 de inspeção na prefeitura de Cruzeiro do Sul como relatou como relatou o ilustre do conselheiro Ronald Polan em 17 de setembro deste ano acordam pelo entigamento dos termos do artigo 44 parágrafo 1º de 78 da lei complementar estatal 38 barra 9º para apurar a responsabilidade do prefeito municipal bem como a ocorrência ou não de dano ao erário posto isso principalmente em razão de ter sido constatado o descumprimento da lei complementar nº 101 barra 2000 e lei nº 13 979 de 2020 em razão da ausência de transparência dos gastos públicos voto pela conversão do feito em tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 e 78 da lei complementar estatal 38 barra 93 para apurar a legalidade dos recursos públicos aplicados nos termos da lei nº 13 979 2020 assim como a evidência ou não de dano aos cofres municipais individualizando a responsabilidade se for o caso notificação do gestor acerca do acordo que vem a ser proferido cientificando a decisão proferida comunicação do apurado nesta inspeção à Câmara Municipal de Santa Rosa do Puluz considerando previsto os artigos 23 parágrafos 1º 61 da Carta do Estado do Acre e após formalidade de estilo remessa dos autos a dar para instrução é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto nobre presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora aprovado aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 137 106 que tem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria que é um passa palavra obrigada senhor presidente é um prazer ter comandando o nosso pleno cumprimentar o procurador chefe doutor João as conselheiras os conselheiros e a todos que nos ajudam e a todos que estão nos ouvindo na rádio tratam os autos de processo autônomo na prefeitura municipal de Mâncio Lima para apurar o descumprimento quanto a não adoção das medidas para a recondução prevista no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal referente os gastos com pessoal além do máximo permitido e definido no artigo 23B da lei de responsabilidade fiscal até o terceiro quadrimestre de 2019 ele estava acima foi regularmente citado apresentou defesa e o ministério público de conta por meio do seu indústrio procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira manifesta-se a folha 38 é o relatório senhor presidente obrigado novo canselheiro com a palavra o senhor procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente fiscaliza-se o descumprimento ao artigo 23 da lei complementar federal número 101 de 2000 atinente ao terceiro quadrimestre de 2019 no âmbito do poder executivo de Mâncio Lima sob a responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima prefeito verifica-se do apurado que a despesa com o pessoal da unidade comprometeu o montante equivalente a 61,85% da receita corrente líquida no período e não consta que tenha sido reduzida no percentual e prazos estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal citado o responsável através do diário eletrônico de contas número 1346 folha 17 suas elegações apresentadas sem comprovantes segundo a instrução não alteraram o apurado isto posto concordamos com a aplicação da multa prevista no artigo 5º parágrafo 1º inciso 4 da lei número 10.028 de 2000 sem prejuízo da repetição de determinação de não aumento e recondução da despesa este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira obrigado procurador com a palavra sua excelência relatura para o seu voto obrigado senhor presidente pelo que consta dos autos senhor Isaac de Souza Lima prefeito mesmo tomando ciência da situação do percentual da despesa total de pessoal que se apresentava no terceiro quadrimestre de 2019 acima 61.85 do permitido da lei de responsabilidade fiscal não reconduziu a despesa aos níveis definidos no artigo 20 inciso 3B da lei de responsabilidade fiscal que é 54 entretanto considerando a coerência dos meus posicionamentos acerca da matéria que já foram expostos nesse plenário por diversas oportunidades como exemplo se as contidas nos acordos 5.212 5.218 e ainda ao verificar por meio do sistema eletrônico do TCE Acre que o município de Manso Lima apresenta no primeiro quadrimestre de 2020 59,21 e no segundo quadrimestre de 2020 53 e 58 observa-se uma redução acentuada da despesa total com pessoal faça o exposto voto por notificar o senhor Isaac de Souza Lima prefeito para que reconduz a despesa de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que despesa total com pessoal do executivo naquela ocasião terceiro quadrimestre de 2019 encontra-se no percentual de 61,85 encaminhada para acompanhar as medidas serem tomadas por aquela prefeitura a esse respeito e a obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal remessa do apurado nesse efeito a Câmara Municipal de Manso Lima para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente põe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro ele apresentou 61,85 no primeiro quadrimestre 59 então estava justo e o último este que chegou em final de setembro ainda não foi analisado então nesse sentido eu voto pela aplicação de multa de 14.280 esse é como voto mas aqueles encaminhamentos às instituições? encaminhamento ao Ministério Público Câmara Municipal Presidente do TJ né? Conselheira do Cileia Benício voto com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma eu voto com o entendimento do conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus eu voto acompanhando o conselheiro Antônio Malheiro Conselheiro Valmir Presidente eu acompanho também o pensamento do conselheiro Malheiro senhor presidente é aprovado por por maioria né? agora é nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro vencido a conselheira Nalu Maria passamos ao processo 135-238 e continua com a palavra a sua excelência a conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente trato presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 2359 de 2019 da primeira câmara exarada nos autos do processo 131 que é apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento a resolução 87 houve uma multa ela está a gestora está justamente recorrendo disso no valor de 3.570 a senhora Marilene Vitorino de Siqueira prefeita de Tarauacá já qualificada nos autos do processo não se conforma com a decisão coloca suas razões e o Ministério Público de Conta por meio do seu iluso procurador chefe doutor João Zílio de Melo Neto manifesta-se as folhas 21 e 22 é o relatório senhor presidente obrigado conselheira com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o recorrente ele foi multado em 3.570 reais pelo não encaminhamento tempestivo do relatório resumido da execução orçamentária atinente ao sexto bimestre de 2018 da prefeitura de Tarauacá ele alega nesta oportunidade a ausência de dolo má fé e a existência de problemas técnicos entre os sistemas da prefeitura e deste tribunal que só foram solucionados no final de março de 2019 quando ele transmitiu o relatório de dezembro de 2018 assim o sexto bimestre de 2018 a análise técnica não acatou os argumentos apresentados em razão de que o recorrente não apresentou documentos comprobatórios de suas alegações além disso ele deveria ter encaminhado o relatório do sexto bimestre até 30 de janeiro de 2019 mas só o fez em 28 de março de 2019 com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpro e informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito como falou o nobre procurador não trouxe nada e teve bastante atraso nós já temos uma decisão de pleno sobre essa situação então vou direto ao voto conhecer o presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo para no mérito negar e provimento mantendo a decisão proferida no acordo 2359 de 2019 primeira câmara TCE Acre notificar a senhora Marilene Vitorino Siqueira prefeito do município de Tarauacá e seu representante legal o doutor Paulo Luiz Pedraza do que eu dessa decisão encaminhar a cópia dessa decisão à presidência da câmara municipal de Tarauacá para conhecimento e providência que entender cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto seu presidente obrigado sua excelência em votação Conselheiro Alme Ribeiro Acompanhe o voto seu presidente Conselheiro Antônio Malheiro Voto excelência Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhe o voto presidente Conselheira Luciné Benício Com a relatora excelência Conselheira Maria de Jesus Acompanhe o relator excelência Aprovado por unanimidade dos termos do voto Conselheiro relatora Passamos ao processo 128-603 que tem como relator a sua excelência Conselheira Maria de Jesus a que eu passo a palavra Obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros novo procurador chefe secretária Érica o meu bom dia a todos Então trato presente processo da prestação de contas da câmara municipal de Cruzeiro do Sul exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila presidente à época enviado a este tribunal de contas em atendimento ao que estabelece o artigo 61 inciso 2 da constituição estadual 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno do TCEA a prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta corte no dia 6 de abril de 2018 considerando o comunicado publicado no portal do Tribunal de Contas do Estado do Acre 28 de março de 2018 o qual prorrogou o prazo de envio de 31 de março para 6 de abril no tocante as informações constatou-se o envio da integralidade da documentação exigida no anexo 5 da 5ª edição do manual de referência parte integrante da resolução TCEA número 87 de 2013 a segunda inspetoria com base nos exames procedidos emitiu os relatórios preliminar folhas 120 a 142 e conclusivos folhas 159 a 162 e 208 a 215 destacando os aspectos mais relevantes da análise quais sejam o orçamento geral aprovado pela lei número 737 de 23 de dezembro de 2016 foi destinado ao poder legislativo para fazer face às suas atividades o montante de 4.596.000 reais no decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de 252.600 reais e 80 centavos tudo por remanejamento de dotação não alterando o orçamento inicial o valor orçado conforme evidencia o balanço financeiro constante do CIPAC as folhas 112 e 114 dos altos foi repassado pelo poder executivo e aplicado pela Câmara Municipal correspondendo a 6.19% do total da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior cumprindo assim o que determina o artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal a despesa decorrente da folha de pagamento do poder legislativo no exercício e análise foi de 3.212.612 reais e 70 centavos correspondendo a 69,80% dos repassos efetuados no mesmo período este percentual evidencia que a Câmara cumpriu a exigência contida no artigo 29A parágrafo 1 da Constituição Federal os gastos com a folha de pagamento dos vereadores alcançaram a monta de 2.027.882 reais e 73 centavos correspondendo ao percentual de 1,95 da receita base de cálculo 145.470 145.475.836 reais e 4 centavos atendendo a norma contida no artigo 29 inciso 8 da Constituição Federal no exercício em exame o percentual da despesa total com o pessoal do legislativo atingiu 3,6% da receita corrente líquida do município no valor de 130.516.170 reais e 31 centavos cumprindo o que determina o artigo 20 inciso 3 alineada a lei de responsabilidade fiscal os subsídios dos vereadores foram pagos em desacordo com a lei número 739 de 23 de dezembro de 2016 segundo o levantamento efetuado pela análise técnica o valor anual devido aos vereadores ativo de subsídio seria de 1 milhão 842 mil 932 reais entretanto o montante pago pelo ordenador de despesa foi da ordem de 2 milhões 27 mil 882 reais e 73 centavos ultrapassando o valor devido em 184 mil 950 reais e 73 centavos quanto às falhas e irregularidades a análise técnica destacou os seguintes aspectos infligência ao estabelecer nos artigos 83, 85 e 105 da lei número 4.320 e a portaria da STN número 840 em 2016 em razão do patrimônio líquido com o resultado patrimonial de 2017 apurado na demonstração das variações patrimoniais gerando uma diferença de 403 reais e 33 centavos pagamento dos subsídios vereadores em desacordo com a norma de fixação a lei número 739 de 23 de dezembro de 2016 descumprimento ao artigo 22 inciso 1 da lei número 8.212 e ao artigo 15 da lei número 8.036 tendo em vista que é do montante das obrigações patronais devidas no exercício qual seja 818.356 reais e 18 centavos foi empenhado somente 590.543 reais e 9 centavos restando contabilizar o montante de 227.803 reais e 9 centavos ressalta-se que o valor devido foi apurado por ocasião da análise técnica como se observa foi a 129 dos autos infrigência ao contido no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal o artigo segundo e 24 inciso 2 e artigo 25 da lei 8.666 tendo em vista que em consulta ao sistema de licitações e contratos do PCA e do LICOM constatou-se a realização de despesas que excederam o limite previsto para a dispensa e não se tratava de inegibilidade de licitação como também a não comprovação da devida formalização dos contratos foi verificada essa prática em aquisição de passagens e despesas com locomoção da empresa Evastu Agência de Viagem Limitada no valor de R$ 32.453,45 outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização no valor de R$ 132.643 da empresa FB Limpeza e Construções Limitadas Contratação de serviço de terceiro pessoa jurídica no valor de R$ 36.493,68 com a empresa Avança Assessoria Auditoria Contábil Aquisição de material permanente no valor de R$ 34.100 das empresas José LG Costa e Driam Limitada e com a aquisição de material de consumo no valor total de R$ 155.156,65 dos quais estão detalhados no quadro aqui anexo que eu vou pedir para não ler Consta da prestação de contas o parecer sobre as contas da Câmara Municipal de José do Sul emitido pela Unidade de Controlo Interno cuja titular é a senhora Eliette da Silva Araújo Martins Contudo verifica-se que a responsável não atuou no sentido de apontar a irregularidade no pagamento do subsídio aos vereadores assim como não fez recomendação alguma quanto ao descumprimento da lei de licitação e contratos Em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa o presidente do Poder Legislativo à época o senhor Romário Tavares Dávila responsável pelo controle interno senhora Eliette da Silva Araújo Martins e o contador Edson Silva Pereira Magalhães foram devidamente citados como se observa as folhas 148 e 155 apresentando intempestivamente esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas Em 3 de abril de 2020 foram juntados pelo representante legal do gestor documentos e razões de defesa quanto às falhas e irregularidades apontadas mesmo intempestivamente foi solicitado verificação da área técnica que produziu novo relatório conclusivo de folha 208 a 215 com as seguintes evidenciações Quanto à falha apontada no balanço patrimonial o defendente apresentou o documento a folha 173 demonstrando o ajuste contábil que foi efetuado corrigindo da situação apontada No tocante ao subsídio dos vereadores novo levantamento foi procedido com base nos documentos apresentados no entanto as informações trazidas não foram suficientes para regularizar o questionamento apontado Confrontando os dados enviados com os dados constantes do CIPAC foi constatado apenas que a divergência encontrada confirma-se em 184.404,73 e não 184.950,73 como mencionado no item 4.6 deste relatório Em relação ao montar das obrigações patronais devidas no exercício o defendente alega que a Câmara de Cruzeiro do Sul não recolhe a FGTS uma vez que o regime de trabalho de seus servidores é estatutário e não seletista Esclarece também que o montante das obrigações patronais devidas em 2017 foi da ordem de 695.577,78 e que a diferença apontada pela análise técnica refere-se ao recolhimento do mês de dezembro que a época era empenhado e pago no mês de janeiro que a falha já foi corrigida e não causou nenhum dano ao horário a área técnica procedeu no exame e constatou no CIPAC a existência dos empenhos número 93 no valor de 60.204,80 e o número 139 no valor de 71.402,75 pagos como INSS patronal em 2018 por fim acatou como falha contábil uma vez que o valor deveria ter sido empenhado em 2017 inscrito em rezar pagar o fato que não ocorreu o gestor não apresentou esclarecimentos quanto a realização de despesas sem procedimento licitatório contrariando disposições contidas no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e artigo 2º e 24 inciso 2 e artigo 25 da lei 8.666 o Ministério Público de Contas por meio do seu procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira se pronunciou as folhas 204 e 205 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira relatora com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu de monta neste processo restou o pagamento maior de subsídios vereadores que segundo a relatora ficou em 184 mil 404 reais e 73 centavos a incorreta contabilização do valor das obrigações patronais 2017 para 2018 no valor de 227 mil 803 reais e 9 centavos e a realização de diversas despesas sem licitação que somam quase 400 mil reais 390 mil 846 reais e 5 centavos sem dispensa inexigibilidade ou sem formalização do contrato com essas considerações o parecer ministerial considerando irregular a prestação de contas hora analisada pela condenação do gestor a devolver a quantia pagar maior com o subsídio dos vereadores acrescida de juros correção monetária e multas tanto acessória quanto multa de sanção dosada a critério deste plenário sem prejuízo da determinação à origem para que o controle interno monitore tanto as contratações quanto os subsídios dos agentes políticos sob pena de corresponsabilidade este é o parecer da Lava do Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira Obrigado Lava do Procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto Obrigada excelência Então em face de tudo o exposto voto pela emissão de acordo julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul relativo ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Romário Tavares da Câmara Municipal presidente da época nos termos do artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 em virtude de pagamento dos subsídios vereadores em desacordo com a lei número 739 de 23 de dezembro de 2016 apresentando uma diferença maior no valor de R$ 184.404,73, realização de despesas que excederam o limite previsto para a dispensa e não se tratava de inigibilidade de estação, como também a não comprovação da devida formalização dos contratos. Parecer sobre as contas da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul emitido pela Unidade de Controle Interno, cuja titular é a senhora Elieta Silva Araújo Martins, não condizer com os fatos apurados. A controladora declara a certificação de irregularidade das contas, omitindo a irregularidade no pagamento dos subsídios dos vereadores e o descumprimento da lei de licitações e contratos. Pela condenação do senhor Romário Tavares d'Ávila, presidente à época, a devolver aos cofres municipais o montante de R$ 575.251,51, sendo R$ 184.404,73, relativos ao pagamento a maior dos subsídios dos vereadores e R$ 390.846,78, relativos às despesas realizadas sem licitação. Acrescidos de multa acessória de 10% para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pela aplicação de multa sanção ao senhor Romário Tavares d'Ávila, presidente à época, no valor de R$ 14.280,00, com fulcro no artigo 89, inciso 1, 2, 3 e 4, da Lei Complementar Estadual nº 38, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pela aplicação de multa sanção à senhora Aliette da Silva Araújo Martins, responsável pelo controle interno à época, no valor de R$ 7.140,00, com fulcro também no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste. Pela recomendação ao atual gestor da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, que observa os princípios orçamentários, notadamente o da anualidade, quanto da execução orçamentária. Pela notificação do senhor Romário Tavares d'Ávila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, em 2017, da senhora Aliette da Silva Araújo Martins, responsável pelo controle interno à época, e do senhor Edson Pereira Magalhães Contador, e do atual gestor da referida Câmara Municipal, para conhecimento da decisão. Pelo encaminhamento de cobre da decisão, o Ministério Público Estadual, bem como a Unidade Ministerial de Cruzeiro do Sul, em face do descumprimento da Lei nº 8.666, e após a somada de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. O voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu peço o Vênia, o meu voto está alinhado com o voto da nobre relatora, mas ele está divergindo nos valores a devolver, então eu peço o Vênia, e eu gostaria de pedir vista para consolidar meu voto, excelência. Vindo visto o processo, os outros conselheiros aguardam o pedido de vista do conselheiro Antônio Malheiro. Certo? Certo? Nesse sentido, né? Sim. Senhor presidente, eu só queria consultar a nobre relatora, qual foi o valor total da condenação? 575 mil e quanto? Só um momento, só um momento, procurador. Eu acho que é 575 mil, 251 reais e 51 centavos. Obrigado, excelência. Vindo visto o processo, pelo conselheiro Antônio Malheiro, passamos ao processo 135, 132, que continua como relatora a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 520, 2019, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, que indica possível irregularidade no julgamento do pregão presencial número 39, de 2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Parauacá, após a análise da documentação apresentada a este tribunal, por empresa participante do Sertano. A situação teve origem no expediente ofício número 141 da empresa, que, 2 de setembro de 2019, é encaminhado a este tribunal de contas pelo representante da empresa MSM Indústria Limitada, no qual apresenta cópias do recurso impetrado contra a decisão do pregoeiro da Comissão de Licitação do Município de Tarauacá e da ata da sessão pública do pregão presencial número 39. No supracitado ofício, o representante afirma que o pregoeiro pulou a etapa mais importante do Sertame, pois não houve rodada de lances, como é de costume, na modalidade escolhida pela Prefeitura, declarando que foi realizada a análise das propostas das empresas antes de ter um lance vencedor. Após a autuação da documentação e distribuição do processo, este foi encaminhado ao grupo de trabalho Lincoln, que instruiu os autos, com documentos do processo licitatório e pesquisas relacionadas à questão do recurso impetrado. Na sequência, emitiu o relatório técnico de folhas 112 a 119. A área técnica deste tribunal entende que houve uma inversão no rito do julgamento das propostas, considerando o descrito na ata da sessão pública do pregão e a declaração da empresa MSM Indústria Limitada, resultando no afastamento da referida empresa da fase de lance, e ainda com base em uma análise técnica emitida pelo engenheiro da Prefeitura de Tarauacá, que alegou não atendimento ao edital no tocante à instrução de serviço número 15 DENIT, que indica o índice de 15% para aquisição de material betuminoso, nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 e ainda o 3.1.4. Destaca ainda que a justificativa apresentada para destasificar a empresa MSM Indústria Limitada utiliza-se de norma não prevista no edital, e por mais que constasse, não se aplicaria naquele momento do processo administrativo, pois a ISM número 15 do DENIT, em 2016, estabelece critérios de reequilíbrio econômico e financeiro de contratos. A senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeito municipal de Tarauacá, e os senhores Francisco Rodrigues Oliveira, pregoeiro da Prefeitura de Tarauacá, e Cláudio Roberto de Souza, engenheiro civil parecerista da Prefeitura de Tarauacá, foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas, porém não apresentaram defesa, permanecendo inércidas. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, a folha 138 a 140. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, Márcio Castileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de provável irregularidade em decorrência do pregão presencial número 39-2019 da Prefeitura de Tarauacá, trazida a esta corte de contas pela empresa MSM Indústria Limitada, que foi desclassificada do pregão, segundo ela, indevidamente. A análise técnica também concorda com essa afirmação. A empresa foi desclassificada antes da fase dos lances. E isso fere não só o edital de licitação, objeto da seção 11, itens 11.1 e 11.4, como a lei número 10.520 de 2002, que instituiu o pregão, que diz que, no artigo 4º, incisos 10 e 11, que a fase de lances antecede necessariamente a análise das propostas. Também foi desclassificada porque não teria cumprido a instrução de serviço número 15-2016 do DENIT, que, como bem esclareceu a nobre relatora, estabelece critério para reequilíbrio econômico-financeiro. Na verdade, quando os custos de aquisição de materiais asfálticos sofrem aumentos e, em decorrência disso, tem que haver o reequilíbrio. E também estabelece critérios de pagamento, por separar os insumos asfálticos dos serviços de pavimentação. Então, separa material de serviço. O Ministério Público, de contas, também considera que a desclassificação foi inoportuna, sem vinculação à lei e ao edital. A área técnica pediu a adoção de medida cautelar, que, nesse momento, já não é mais cabível. Mas, com essas considerações, o parecer ministerial é no sentido de anular os atos decorrentes do pregão presencial número 39-2019, pela aplicação de multa à sanção, tanto a senhora Marilete Veterino de Sequeira, prefeita, quanto ao senhor Francisco Rodrigo de Oliveira, pregoeiro, e ao senhor Cláudio Roberto de Souza, engenheiro parecerista, sem prejuízo também do encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual, em razão do que dispõe o artigo 36, inciso 6, da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer da lava da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigado, senhor procurador. Uma palavra, sua excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, o certame tem por objeto o registro de preço para futuras e eventual contratação de empresa especializada para execução de 116.711,30 metros quadrados de pavimentação asfáltica das vias urbanas no município de Arauacá, incluso o fornecimento de material, mão de obra e equipamento, excluindo-se o serviço de preparação da base. Será realizado por equipe técnica da feitura municipal. O valor estimado da contratação informado no sistema de licitações e contrato deste tribunal, Lincoln, foi de R$ 5.400.327,57. Inicialmente, convém destacar que a lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade de licitação pregão, dispõe que a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as regras previstas no artigo 4º, destacando os incisos 7 e 8, abaixo transcritos, que eu vou me permitir não lê-los agora. Observa-se que somente após a verificação da conformidade das propostas se passa a fase de lança. O edital pregão presencial, número 39, atendeu a sequência determinada pela lei 10.520. Neste sentido, quanto ao rito do julgamento das propostas, divergimos da área técnica de tribunal, pois a avaliação inicial do pregoeiro e a análise técnica realizada pelo engenheiro ocorreram para verificar a conformidade das propostas, ou seja, avaliar se as propostas estavam dentro dos padrões de aceitabilidade do instrumento convocatório. Assim, entendemos que o pregoeiro observou a sequência definida no edital. Contudo, causa estranheza a justificativa apresentada na desclassificação da empresa MSM Indústria Limitada fundamentada em norma que não tem vinculação com o edital e seus anexos, como se vê na ata da sessão do pregão presencial as folhas 8 a 12 dos presentes altos. O pregoeiro desclassificou a supracitada empresa com base em análise do engenheiro, que encontrou inconsistências em sua proposta, afirmando o seguinte, abre aspas, especificamente sobre a composição de custos unitários dos materiais bituminosos, não atendem os ditames do edital da instrução e S15-2016, que indica o índice de 15% para aquisição de material bituminoso nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4. Cumpra observar que a instrução de serviço número 15-2016 do DENIT, mencionada na ata da sessão do pregão, visa exclusivamente estabelecer critérios específicos para a realização do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos, decorrente de acréscimo dos custos de aquisição de materiais asfálticos, através da formalização de termos aditivos específicos, para cobrir os acréscimos nos custos de sua aquisição, decorrente dos reajustos materiais bituminosos, além da abertura de critérios de pagamentos, objetivando a separação dos insumos asfálticos dos serviços de pavimentação. O edital do pregão e seus anexos não fazem referência à instrução de serviço número 15, aludida, até porque se verifica para a aplicabilidade dessa instrução se faz necessária a existência de um contrato em andamento, o que não acontece no presente caso. Ressalta-se que a instrução de serviço número 15-DENIT foi revogada em 7 de março de 2019, pela Instrução de Serviço Nova, número 6-2019, portanto, antes da realização do certame. Assim, não é possível conceber que uma empresa seja desclassificada do procedimento estatório com base em normas não previstas no edital, e que, por já ter sido revoltada, em momento algum caberia a sua aplicação. Conforme a previsão do artigo 3º da Lei nº 8.666, a licitação destina-se à garantia e observância do princípio constitucional da isonomia, à seleção da proposta mais vantajosa para a administração, e será processada e julgada em estrita conformidade com alguns princípios básicos, dentre eles, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Verifica-se, então, no presente caso, uma afronta aos princípios da competitividade e da vinculação ao edital, pois a decisão afastou o interessado de forma indevida, usando critérios não previstos no edital, podendo resultar em contratação com valor a maior por não ter oportunizado a livre competição, ceceando o direito da empresa em participar da fase de lance prevista na legislação. No sistema Lincoln, constata-se a publicação do termo de homologação e a dedicação em favor da outra empresa participante do certame, Constru Norte, Construtora e Terraplanagem Limitada, evidenciando que o recurso foi negado e a decisão do pregoeiro mantida. Com a destatificação indevida, não houve o processo competitivo, sendo que a única empresa remanescente do certame ofertou o preço apenas R$ 0,57, menor que o estimado pela administração. Dessa forma, do valor estimado de R$ 5.400.327,57, o resultado da licitação foi a adjudicação e homologação no valor de R$ 5.400.327,00, em favor da empresa vencedora. Em consulta recente ao sistema Lincoln, constatou-se a inserção de novo termo de homologação e adjudicação ocorrendo a negociação, datado de 14 de setembro de 2020, onde o valor foi reduzido para R$ 5.350.000,00. Por todo o exposto, voto pela anulação dos atos relacionados ao pregão presidencial número 39, de 2019, da Prefeitura Municipal de Tarauacá, em razão da desclassificação indevida da proposta da licitante MSM Indústria Limitada, em desacordo com o edital, infringindo o artigo 3º da Lei nº 8.666,93. Pela aplicação de multa, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeitura Municipal de Tarauacá, no valor de R$ 14.280,00, conflito nos artigos 87, 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, em razão de grave infringência à norma legal, para recolhimento do prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo da anciência, este Tribunal de Contas. Pela aplicação de multa, aos senhores Francisco Rodrigues Oliveira, pregoeiro da Prefeitura de Tarauacá, e Cláudio Roberto de Sousa, engenheiro civil, do valor de R$ 7.140,00, para cada um, com fofo nos artigos 87, 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, em razão de grave infringência à norma legal, desclassificando erroneamente o licitante do Sertã, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo, tanto ciência, este Tribunal de Contas. Pela notificação da senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, e dos senhores Francisco Rodrigues Oliveira, pregoeiro e Cláudio Roberto de Sousa, engenheiro civil, para conhecimento desta decisão. Pelo encaminhamento de cobre da decisão, representante da empresa, MSM Indústria Limitada, para conhecimento. Pelo encaminhamento de cobre da decisão, Ministério Público Estadual, bem como a Unidade Industrial de Tarauacá e a Câmara Municipal de Tarauacá, para conhecimento da infringência à Lei 8.666, e após a formação da destino, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto, e não é uma obra pequena. Apesar de estar em metros quadrados, 116.700, isso significa quase 17 quilômetros de forma linear. Então, é uma obra relativamente grande. Acompanho na íntegra o entendimento da nova relatora, mas como não houve cautelar, nós não temos certeza que a obra foi paralisada a tempo e, provavelmente, ela já está em execução. Então, eu gostaria de acrescentar a abertura de tomada de contas para verificação de eventual prejuízo em caso de execução parcial ou não do contrato. Então, eu acrescentaria isso também. E, no Ode Mais, acompanho o voto da nova relatora. Eu acaso, senhor presidente. A sua sugestão. Acrescento ao meu voto. Acatado pela relatora. Conselheiro Rolando Polanco. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Uma preocupação, porque é tardia a sugestão do conselheiro Malheiro. Eu acredito que as obras, nós precisamos, eu sei que não é fácil trabalhar concomitantemente, mas, se for fazer, fazer com todo o conhecimento técnico possível, para depois não ter problemas. É levar para fazer. É uma obra que exige um trabalho de engenharia que talvez a nossa equipe aqui não tenha. nós precisamos aprofundar esse tipo de análise aí. Mas eu acompanho a relatora. Conselheira do Sinéia Benícius. Qual a relatora? Conselheira da Lu Maria. Qual a relatora, senhor presidente? Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu volto à pauta agora ao processo 132-169, o processo primeiro da pauta, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro. Então, eu passo a palavra ao nosso decano, conselheiro Valmir Ribeiro, para o processo 132-169. Uma palavra à vossa excelência, conselheiro Valmir. Se o presidente não teria mais um processo ainda aqui da... Ah, perdão, perdão. A conselheira... A conselheira Maria de Jesus, não. Depois terá os meus processos que eu vou passar à presidência, a vossa excelência. Ok, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, presidente. Quero dar o meu bom dia a todos. Agradecer pela pauta que foi realmente me dado o privilégio de estar presente agora, porque no início estava sem internet. Vamos, então, ao relatório do processo 132-169. Relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre, referente ao exercício de 2019, perdão, de 2018, de responsabilidade do senhor Felismar Mesquita Moreira, enviada tempestivamente a esta corte de contas, em observância à legislação de regência. A terceira IGCE, responsável pela instrução do feito, destacou em sua análise preliminar a ocorrência das irregularidades e falhas descritas nos relatórios de folhas 608-694 e sintetizadas nos sub-itens 11.1, 11.2, folhas 692-693. O gestor foi regularmente citado para tomar conhecimento da situação e, em sua defesa, apresentou as peças de folha 706-876, analisando a matéria e concluiu pela reprovação das contas, uma vez que a defesa não foi capaz de sanear todas as irregularidades as folhas 928-929. remitidos altos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, chefe, doutor João Zílio de Melo Neto. as folhas 936-939. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Eu estou por favor para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre, IPEM, exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Felismar Mesquita Moreira. A instrução noticia nestes autos várias irregularidades, principalmente com relação à execução contratual. No contrato número 1, barra 2016, firmado com a empresa TecServe, Terceirização Comércio e Serviço Limitada, no valor de R$ 117.755,29, destinado ao fornecimento de mão de obra ao Instituto, auxiliar de serviço diverso, digitador, agente de portaria, recepcionista, pessoal de limpeza, a instrução verificou a ausência de comprovação da necessidade das contratações, a ausência de descrição dos serviços realizados, a ausência de informação sobre onde os servidores foram lotados, os empregados, os serviços foram lotados, a ausência de pagamento de vale-transporte, apesar de que o gestor, na sua defesa, alega que o vale-transporte estava embutido no preço, mas não apresentou o relatório de acompanhamento e fiscalização dos repasses, e a ausência de nomeação do fiscal do contrato. Com relação à contratação das empresas Mundial Construtora Limitada e a empresa RM Construções Limitada, verificou-se o pagamento de despesas sem cobertura contratual e a ausência de designação do fiscal do contrato. A empresa Mundial Construtora Limitada foi contratada por dispensa de licitação no valor de R$ 18 mil para prestação de serviço de georreferenciamento plano e altimétrico com implantação de marco geodésico, geração de mapa da área e cotas de altimetria e memorial descritivo necessário para a regularização fundiária do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto. A empresa RM Construções Limitada foi contratada também por dispensa de licitação no valor de R$ 65.303,96 para a realização de serviço de troca da rede elétrica e manutenção e troca de cabos, tomadas e outros na rede lógica do Instituto. Além disso, houve pagamento a essa empresa, a RM Construções Limitadas, antes da entrega dos serviços. Noticia também o pagamento antes da entrega dos serviços e ausência de designação de fiscal do contrato para a contratação da empresa Safira Empreendedora Limitada, objeto do contrato número 2, 2018, também por dispensa de licitação, no valor de R$ 34.923,83 para a realização de serviço de pintura na sede do Instituto. Essas empresas, RM Construções Limitada e Safira Empreendedora Limitada, um para a rede elétrica, outro para a pintura, elas foram contratadas para obras da mesma natureza, no mesmo local, e realizadas concomitantemente. Isso fez com que a área técnica entendesse que houve um fracionamento da despesa para evitar uma nova modalidade de licitação e que não é procedente a alegação do gestor de que as despesas eram distintas, de natureza distintas. Também noticia a ausência de finalidade pública no pagamento de diárias destinadas ao diretor-presidente em razão da sua participação em reuniões realizadas pelo Inmetro na cidade de São Paulo. Foram concedidas diárias no período de 26 de novembro a 1º de dezembro de 2018. Contudo, o retorno do diretor-presidente só se deu em 3 de dezembro de 2018, sendo que os dias 1º e 2 de dezembro foram sábado e domingo. Portanto, retornou na segunda-feira a seguinte. O Ministério Público de Contas e a área técnica informam, apura que, apesar desse retorno tardio, não houve o pagamento das diárias para o período postergado. Consequentemente, não existiu dano. Com essas considerações, o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas hora analisada. Pela condenação do gestor, o senhor Feliz Bar Mesquita Moreira, devolver a quantia de R$ 117.755,29, em razão do contrato de terceirização de mão de obra não ter sido comprovado, com documentos hábeis, aplicação de multa assessória, dosada a critério do plenário, com base no artigo 54, cap. 88, da Lei Orgânica desse Tribunal, e a condenação do gestor ao pagamento de multa sanção, em razão das irregularidades noticiadas dos contratos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Disposto. E, com substanciado na análise técnica da Segunda Espetoria Geral de Controle Externo, de folhas 680, barra 694 e 920, barra 930, bem como, no doutor parecer, o Ministério Público de Contas, de folhas 936, barra 939, concluo votando, primeiro pela irregularidade das contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Feliz Marmes Quinta Moreira, diretor-presidente, à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B e C, da Lei de Responsabilidade Fiscal, perdão, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 93, bem como, das ocorrências descritas pela área técnica, 2, pela condenação do senhor Feliz Marmes Quinta Moreira, a devolução aos cofres do Tesouro Estadual, da importância de 117.719, R$ 755,29, em razão de não haver comprovado a efetiva execução dos serviços contratados por meio do contrato número 01-2016, firmado com a empresa TecServe, tecnologia, ou, perdão, terceirização comercial e serviço limitada, de acordo com o artigo 54, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 93, pela aplicação de multa, acessória ao senhor Feliz Marmes Quinta Moreira, no valor de 10% sobre o valor a ser devolvido, em observância ao artigo 88, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 93, e 4, pela aplicação de multa, sanção, ao senhor Feliz Marmes Quinta Moreira, no valor de R$ 7.140, em razão das irregularidades mencionadas, que figuram graves infringências às normas legais de regência da matéria, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 93, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, senhora. Eu só perguntaria ao nobre relator quanto ficou a multa acessória. A multa do 89, 14. A multa aqui ficou em R$ 7.740. Perfeito. Então, eu acompanho o voto do nobre relator, mas a multa em licitações de processo de contrato, nós temos trazido para R$ 14.280. No entanto, eu não colocaria como falha nas aplicações dos contratos e nas contratações o da topografia de R$ 18.000, porque ele fez uma dispensa e a dispensa naquele ano foi para R$ 33.000 na lei e para eles que eram indiretas R$ 66.000. Então, eu tiraria esse item dentro das falhas e ficaria o mais grave o fracionamento e o da devolução, porque acredito que a defesa não atentou bem para o que estava sendo pedido. Então, eu acompanho o voto do nobre relator, aumentando a multa para R$ 14.280, para ficar coerente com o que tem proposto nos outros itens e retiraria das falhas a contratação da topografia sem licitação. É como pode ser. O voto do nobre relator, se ele acrescenta... Eu acolho a multa de majorar essa multa para R$ 14.280. E retira também aquele dos R$ 18, também? Retira-se. Retira-se. Conselheiro Ronaldo Polanco? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira do Cine, Benício? O relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria? Senhor presidente, eu peço vista desse processo. Pedido vista pela conselheira Nalu Maria, a conselheira Maria de Rejus, se espera o pedido de vista da nobre conselheira? Com certeza, Sérgio. Vou esperá-la. Então, pedido vista do processo pela conselheira Nalu Maria. Eu convido agora a sua excelência, o nosso vice-presidente, o conselheiro Valmir Ribeiro, para a continuidade à sessão, porque os dois últimos processos da pauta é de minha relatoria. E estou pronto a relatar e passo a palavra ao nosso vice-presidente, conselheiro Valmir Ribeiro. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, muito obrigado. É dando prosseguimento aos trabalhos, passamos ao processo 102-640, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conselheira a palavra? Obrigado, presidente. Também gostaria de julgar esses dois processos da minha relatoria, o processo 21 e o processo 22 da pauta, em bloco, por se tratar de aposentadorias e ter o mesmo entendimento. Senhor presidente, eu vou ouvir o Ministério Público, ouço o Ministério Público. De acordo, senhor presidente. Nobres Pares, conselheiro Malheiro. Eu estou de acordo, assim, né? Conselheiro Ronaldo Polanco. De acordo, presidente. Conselheiro Senaia Benício. Convaldo, senhora. Conselheira Naú Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para o seu relatório. Os dois processos. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Os dois processos da pauta agora, o processo 21 e o 22, trata-se de aposentadorias. O primeiro processo do Instituto de Previdência da Prefeitura de Rio Branco, o RB Previo. E o segundo do Acre Previdência, do Estado do Acre. O primeiro processo, aposentadoria, é da servidora Marlene Fernandes da Silva, da Secretaria Municipal de Educação, no cargo de professora P2. O segundo processo, do senhor da reserva remunerada, a pedido do militar Raimundo Alves de França, do quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado do Acre. Os dois processos foram bem analisados pela DAFU, por meio do relatório de análise técnica constante dos autos. A análise técnica opinou pela legalidade e o registro das aposentadorias. O Ministério Público também se pronunciou dos dois processos, senhor presidente, é o relatório. São os relatórios. Ok, com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, em ambos os processos, a área técnica deste tribunal certifica o cumprimento e a obediência à legislação pertinente. Com essas considerações, os pareceres ministeriais são pelo registro das aposentadorias deste âmbito. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Então, passamos ao conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. No mesmo sentido, senhor presidente, pelo registro, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo envio de cópia do processo ao Acre Previdência e ao RB Preve, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento da decisão e após pelo arquivamento. São os meus votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiras e conselheiros. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Luciné Benício. Acompanho o relator. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos, senhor nobre relator, excelência. Obrigado, decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Encerrados os processos em pauta do nobre conselheiro relator. Faço os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento com os meus agradecimentos. Obrigado, nosso vice-presidente, conselheiro Valmir, dando continuidade à sessão. Não há mais processos a serem julgados. Passamos aos expedientes. Tem um expediente que foi colocado no nosso grupo do WhatsApp da sessão e é uma proposição da presidência de padronização da identificação dos contratos dos jurisdicionados desta Corte de Contas do Sistema Lincoln. Foi passada aos senhores. Eu gostaria, se eu poderia botar em pauta essa papeleta de julgamento 036 de 2020. se a todos concordarem, se não tem nenhuma observação a ser feita, se assim o tiverem, a gente aguarda a observação de cada um de vossas excelências. Ouça o Ministério Público. Sr. Presidente, não temos nenhuma acréscima observação a fazer com relação à papeleta. Talvez com relação ao instrumento que está sendo utilizado, porque impõe norma de conduta aos gestores ante o poder regulamentar deste tribunal. É possível? Não sei se através da papeleta. São essas as considerações, Sr. Presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Nada, não tenho nenhuma conversação a fazer, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, é extremamente plausível a colocação do Dr. João Exílio em função da divulgação. Então, seria interessante que depois, provavelmente, mais à frente, vai para a instrução, para a resolução, mas hoje era interessante que a presidência então fizesse a comunicação a todos os juridicionados com essa papeleta em função, e isso está sendo feito dessa forma, até em função dos prazos que nós temos. Então, é interessante essa comunicação imediata até que depois isso vá fazer parte da nossa normatização. Inclusive, a papeleta ela ficar a partir de 2021, seria dar todo esse prazo ao novo gestor com divulgação para todos eles e seria para iniciarmos em 2021, janeiro de 2021. Mais alguma observação? Conselheiro Malheiro? Não, estou de acordo, senhora, mas era interessante a gente fazer essa comunicação individual para a cara do juiz condicionado com ela. Com certeza, com certeza terá feito. Conselheira Dulcinea Benício? Já quando, senhora? Conselheiro Ronaldo Polanco? Senhor presidente, só uma... Quando o ente faz a adesão, a adesão, o contrato tem lá um número, ele vem para um novo número no tribunal? é só uma... Ele adquire uma outra numeração aqui e na hora de lançamento no... Ele quando adere... Conselheiro Polanco, quando ele faz adesão, ele não adere ao contrato, ele adere à licitação. O contrato é o dele, então o contrato entra na sequência dele. Ele faz um novo contrato com o fornecedor, ele só adere à ata de registro de preços ou pregão que tem ocorrido, tá? Então não vai ter nenhum problema nessa colocação de número. Não vamos ter a nossa sequência, se fizer direto, é a mesma sequência, se pegar adesão, é a mesma sequência, é isso, né? É a sequência. Tá certo. De acordo, Paulano? Sim, sim. Conselheiro Analu Maria? De acordo, seu presidente. Conselheiro Maria de Jesus? De acordo, excelência. Então, mediante o pronunciamento de tudo, a gente dá por aprovado, né? E se fazendo as considerações propostas aqui pelo Doutor Parquet, nosso procurador-chefe, e o conselheiro Antônio Malheira da nossa divulgação. Isso, né? Aprovada, então. Senhor presidente, as considerações ministeriais, só para consignar, se isso for consignado em ata, é no sentido de que, posteriormente, essa determinação seja incluída na legislação do tribunal, na instrução normativa, numa resolução, e assim por diante. Isso. Justamente. Isso será, 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 vamos ter esse cuidado e fazer essa orientação do Ministério Público. Então, aprovado, passamos agora a comunicação aqui, eu queria, o mapa que eu queria botar como comunicações ainda, o mapa de obras, eu queria botar aqui na tela para vossas excelências, como é que vocês vão, o Mário vai entrar aqui agora no meu computador, e vamos botar aqui, vocês vão assistir, o mapa de obras aqui do tribunal, e nós estamos, de obras, que nós estamos, vamos, instalar no tribunal. o Mário, por gentileza, vou botar a minha máscara aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia. Mário. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Graças a Deus. Agradeço a nossa discussão e para os nossos ouvintes e espectadores, terem conhecimento também dessa ferramenta, dessa nova ferramenta que o tribunal está instalando. O Mário vai fazer uma explicação breve. Não sei se vocês estão vendo aí, a gente compartilhou a tela aqui. Todos estão vendo a tela? é um prazer. Ok, pessoal. Então, esse aqui é o Geóboros, ele já era um projeto de certa forma de algum tempo, aí foi solicitado para a gente fazer alguns ajustes, e os órgãos já estão enviando as informações das obras, a posição geográfica, o tipo de licitação que foi feita. Eu vou reduzir aqui um pouco para mostrar o mapa todo do estado. Isso. Com isso, a gente pode ver os locais onde estão acontecendo obras. aqui o mapa do Acre, vocês vão ver que tem obras em Cruzeiro do Sul, aqui são várias obras. Se eu clicar aqui numa obra dessa, ele vai me dizer que é na Prefeitura de Mancio Lima, o valor estimado da obra de R$ 250.300,00. Do lado tem a data de licitação, a categoria, que é a construção e ampliação, o tipo, obras de infraestrutura, rede de abastecimento de água, e aqui tem um objeto, que é a implantação de abastecimento de água com rede de distribuição acompanhada de estudos de prospecção nas comunidades geridas. Então, aqui o pessoal já está, quando vai cadastrar uma licitação que é do tipo obras, o sistema já pede a localização geográfica de onde vai ser feita a obra. Então, hoje a gente já tem essa informação aqui. Além disso, a partir da divulgação desse portal aqui do Geobras, não sei se vocês perceberam, vai ser possível a população realizar denúncias, enviar fotos, informar que a obra está paralisada, esse tipo de coisa. E essa denúncia vai direto para a ouvidoria e a partir dali já, a ouvidoria já sabe os encaminhamentos que devem ser feitos. é um sistema bem simples, só para mostrar, mas aqui é uma ferramenta nossa, como o professor estava lembrando aqui, desenvolvido lá com a parceria do pessoal de Campina Grande. Aqui do lado tem também todas as obras aqui, se quiser pegar uma específica. E é isso, pessoal. O sonho, Mário, o sonho concretizado, que legal, parabéns, que coisa boa, bonito. Novos gols aqui em relação a essa ferramenta, né? Parabéns, viu, Mário? O que é importante a gente não deixar parar. Eu tenho uma preocupação muito grande dentro do Tribunal de Contas da continuidade, porque no pleno a gente vota muito essa coisa da gestão de prefeitos, governadores, e um dos maiores problemas é a falta de continuidade continuidade de uma gestão. Então, a gente, dentro do tribunal, não pode deixar isso parar, porque isso, para você ter uma ideia, esse, esse, eu não sei qual dizer sistema, aplicativo, eu não sei, mas acho que sistema, né? Isso foi discutido há quantos anos, há quantos anos, eu estou com, eu já tenho 11 anos no tribunal, e quando eu entrei, eu já ouvi falar. Então, eu acho assim, que a gente, isso aqui não é uma crítica a ninguém, até porque eu já passei também como presidente, e acabei não fazendo esse, não, não, não foi adiante na minha gestão, esse sistema, mas a gente não pode parar, a gente não pode parar, os sistemas não podem parar, cada gestão de dois anos, ela tem que ter continuidade nesse sistema, porque são esses sistemas que vão nos dar a condição da gente fazer uma análise concomitante, porque não adianta, a gente, nessa campanha política, a gente tem ficado em casa, então eu tenho assistido, eu não, então eu queria aqui parabenizar a equipe e parabenizar principalmente o conselheiro Cristóvão por essa ação e dizer que o próximo ou a próxima presidente do tribunal não pode de jeito nenhum deixar passar dois anos e não dar continuidade nesses sistemas, temos que dar continuidade nesse sistema, fazer todas as coisas que você sonha enquanto gestor, mas a continuidade do sistema dentro do tribunal deveria ter um tipo de resolução para nos obrigar a não deixar que isso não tenha continuidade em todas as gestões. Também eu posso parabenizar a implantação ao presidente Cristóvão que também está se esforçando para concluir a parte do processo eletrônico, a conclusão e deixar já pronto, mas eu queria te perguntar um assunto, como é que está o robozinho para análise de custo, ele estava pronto há um tempo e foi retirado, como é que está aí a situação do robozinho? Mário vai explicar aqui. Conselheiro, quanto ao robô de obras foi feita uma alteração no layout das tabelas do SINAP e aí o nosso robô ficou desatualizado, mas a gente já incluiu no nosso aditivo com o Parque da Paraíba e ele já, inclusive, ontem fizemos reunião sobre isso para fazer a atualização dessa tabela e voltar a trabalhar com o robô de obras. Eu só queria outra coisa, acrescentar o que a Nalu falou e o conselheiro Malheiro, é que a gente fizesse treinamentos permanentes sobre a utilização desses sistemas, desses softwares. Porque, através do treinamento das equipes, dos gabinetes, dos auditores, em razão de que tem me parece que até no sistema de prestação de contas, eu estive conversando com o Guga esses dias, então, tem muitos elementos, depois falei com o pessoal de Campina Grande, que poderiam subsidiar melhor análise e pela ausência às vezes de treinamento, de diálogo permanente entre os auditores e às vezes o pessoal que está escrevendo mesmo, isso tem limitado. A outra coisa que seria importante é instituir que cada projeto do tribunal, discutir com todo conselheiro, ministério público, auditores, discutir uma, para não acontecer isso que a conselheira Nalu coloca, quem executa cada projeto, assim, é o Geobra, com o Robozinho, hoje a obra vai estar lá no LICOM, junto com o Robozinho, ter um executor daquele projeto, porque o que eu percebi é um sobrecarregamento em cima do Mário e muita coisa que está sendo solicitada agora, por exemplo, foi feita por Campina Grande, tipo os manuais de cada sóstria, de cada sistema, isso dá um trabalho para a equipe lá, os manuais e os vídeos, e muitas vezes você deixa de priorizar outra, tem outras prioridades para se dedicar a manualizar processos que ainda não estão definitivamente concluídos, não estão concluídos, ainda estão em andamento, em teste, e eu sou da opinião do conselheiro Malheiro, não passou três dias depois que está pronto o sorte, se não teve nenhuma opinião do executor do projeto, vamos colocar, vamos colocar para trabalhar, no decorrer da caminhada vai corrigindo as telas que precisam corrigir, mas eu vejo que precisamos descentralizar e olhar o que é prioritário, porque nesses anos teve um esforço muito grande da equipe lá de Campina Grande para manualizar as coisas e depois termina aquela manualização e já muda, muda o SINAP, muda o SINAP, como o Mário falou, como é que fica os manuais que estavam sendo feitos com base naquela situação. opiniões, dialogar constantemente. Isso, o diálogo é muito bom só para comunicar ao novo conselheiro que esse treinamento e jamais o tribunal sempre treinou todos os seus servidores estar no nosso projeto junto à escola de contas, a conselheira não sabe disso, agora com o evento da pandemia o treinamento ficou um pouco prejudicado até dos servidores que estavam em home office, então ficou um pouco prejudicado, mas o nosso planejamento desses dois anos que eu estou passando aqui na presidência vai ficar, ele vai estar catalogado do que foi planejado, do que foi executado e do que está ficando os restinhos para o próximo fazer. Quem assumir aqui vai ter em mãos o que foi feito, aonde chegamos e se vai dar continuidade ou não é do próximo presidente que aqui vai chegar e vai estar tudo catalogado no nosso planejamento desses dois anos que eu passei aqui. Não vai ficar nada sem sem nenhuma sem nenhuma divergência de assim, não tenho nada para fazer ou não tinha um projeto. Tenho um planejamento que foi executado até onde fomos, até onde podemos chegamos e aonde pode dar continuidade o próximo que chega aqui. Isso vai ficar dentro do nosso planejamento desses dois anos. sem nenhuma crítica a isso, é porque quando a gente acompanha o CIAF, eu, em função do Marcos, que foi um cara que na época eu estava na presidência, trouxe, ele é um dos caras que trabalha na comissão lá do CIAF, porque recebe muitas opiniões, o CIAF é o sistema que faz todo o registro contábil orçamentário do governo federal e eles recebem, deixam aberto, é claro que aqui só o Safira, que é de propriedade mesmo do Estado, os outros são privados, mas eles fazem treinamentos constantes, não só da parte que às vezes a gente vê esses treinamentos feitos pela STN com relação ao PECASP, não, é com relação ao treinamento do Safira, para ver como é que se faz o manejo dele, o que ele tem lá dentro, eu sei do CIAF, que ele tem um CIAF gerencial para os, só quem tem acesso são os ministros, parlamentares, o pessoal da STN, que é o CIAF gerencial, nós aqui, assim, temos que ter um, entre nós, fazer o consenso, não é uma posição, uma crítica só de gestão ou de qualquer um, nós precisamos ter esse, essa visão agora, eu acho que é daqui para frente, porque se a gente não tiver uma coisa para gerenciar as contas públicas, simplificar ela, diz que fazer as coisas simples é o mais difícil, tornar o que é complexo simples é um desafio muito grande, mas nada de uma crítica, não estou criticando, apenas estou dizendo que a gente tem que fazer o treinamento, estou colocando aqui que eu nunca recebi um treinamento, nem como parlamentar, passei uns anos, nem como conselheiro sobre o uso do sócio que faz a contabilização orçamentária e patrimonial da execução do Estado, que é um, é só nesse sentido, que eu acho que é uma debilidade que todos têm, todos nós temos, não é um, são poucos que manejam bem o Safira. Esse sistema que o Mário colocou de obras era para conhecimento, para dar até uma publicidade a quem está nos assistindo do empenho que o tribunal está tentando desenvolver. Já obras... Vamos dar continuidade, sumiu todo mundo? Ou o que aconteceu? Só está eu e o Polanco na tela. uma... Eu não sei, eu estou, eu estou dentro da sessão... Agora você apareceu. Eu estou te vendo, Cristóvão, eu estou te vendo. Agora você apareceu, o Polanco sumiu, o Nalu sumiu. Eu também estou por aqui. O áudio está ligado, eu vou dar só mais uma informação aqui para a gente passar as comunicações, já que nós estamos também já nas comunicações. parabenizar também aqui o nosso sistema ali e a cobrança do Tribunal de Contas do Estado do Acre junto aos nossos jurisdicionados e a matéria que saiu a nível nacional sobre a STN, o Tesouro Nacional, o Acre está em quinto colocado em qualidade da informação contábil e fiscal. que vocês estão vendo aqui, o Acre é o quinto colocado em gestão fiscal e qualidade contábil e fiscal. ontem ontem fomos parabenizados pela associação de contadores dessa cobrança que nós estamos tendo com nossos jurisdicionados e através disso é que nós chegamos a esse ranking nacional de seu quinto em qualidade de informação contábil e fiscal. Parabenizar o pessoal lá da TI que desenvolveu isso também e a cobrança que é feita através do tribunal. Dando continuidade aos expedientes desistrar aqui no dia 26 segunda-feira temos um aniversário do nosso grande amigo Ronaldo Polão quer saber se vai dar um pouquinho para a gente os expedientes agora eu vou passar a todos com a palavra da sua excelência o nosso procurador doutor João Isidro. Obrigado senhor presidente inicialmente eu gostaria de parabenizar a vossa excelência e toda a equipe do tribunal pela o início do Geobras que acaba de ser demonstrado por vossa excelência é um passo inicial mas um passo extremamente importante que vai estabelecer um novo marco de fiscalização das obras por este tribunal e pelas demais entidades de controle pelos demais parceiros de controle já fico querendo aí visualizando um drone passeando por essas obras e tirando pelo menos uma foto por dia para que a gente possa acompanhar tudo o que ocorre e depois no julgamento dos processos neste tribunal a gente ter mais informações que hoje não é possível como movimento de terra se a obra estava paralisada ou não e assim por diante até para poder avaliar aquelas justificativas dadas nas prorrogações dos contratos no âmbito deste tribunal também parabenizar a vossa excelência em razão da da colocação no grid de qualidade contábil e fiscal que acaba de ser anunciado pela excelência e aderir às manifestações de parabéns ao conselheiro Ronald Polanco em razão do transcurso da sua data natalícia ocorrer agora no próximo dia 26 de outubro próxima segunda-feira conselheiro Polanco receba dos procuradores e servidores do Ministério Público de Contas todo o nosso abraço nossos votos de que tenha um excelente dia que Deus proteja ilumine e guarde a vossa excelência para que continue sempre com saúde e desempenhe e continue a desempenhar suas funções aqui junto ao tribunal da forma que vem desempenhando e tenha também um excelente dia junto com seus familiares nada mais a comunicar senhor presidente é procurador eu esqueci também de antes de passar a palavra a vossa excelência comunicar também que dia 28 na próxima quarta-feira será o dia do servidor público né e a nossa sessão será quinta então já de antecedência eu também gostaria de parabenizar a todos os servidores do tribunal de contas por nós servidores né todos os servidores pelo dia 28 de outubro dia do servidor público aqui a gente vai botar uma mensagem no nosso site parabéns a você que com ética e dedicação cumpre suas metas em seu labor com felicidade e brilho dos olhos você que contribui diariamente para a construção de uma sociedade cada vez mais justa parabéns servidor pelo seu dia tá deixar aqui os nossos parabéns a todos nossos servidores pelo dia 28 que eu acho que esse feriado foi passado para o dia 30 na sexta-feira então também é um nosso parabéns do conselheiro Paulo que o dia 26 dia 28 o servidor público e sobre também ainda que sobre a qualidade da informação contábil fiscal isso só foi possível através do nosso sistema SIPAC e que é através dele que a gente faz essa temos esse controle quer fazer alguma consideração procurador João sim excelência eu gostaria de me associar às manifestações de vossa excelência com relação ao dia do servidor público principalmente do nosso servidor aqui no tribunal dizer que assim os momentos de crise eles vêm também para que a gente reavalie os procedimentos e supere as dificuldades uma coisa boa que a crise acabou trazendo para todos nós é que o volume de processos que o tribunal está produzindo multiplicou em relação a quando estávamos presencialmente a minha esposa até tem reclamado que eu não estou mais em home office só em office porque o home só saiu faz tempo ela me veio trabalhando de manhã de tarde de noite final de semana no dia do meu aniversário recebendo advogado em conferência passei mais de uma hora discutindo o processo com ele então a qualidade a quantidade a qualidade dos processos se multiplicaram no âmbito do tribunal e isso tem exigido um esforço adicional de todos nós então de parabéns a presidência e os nossos servidores obrigado excelência conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente senhor presidente que parabenizar a vossa excelência pelos trabalhos realmente que tem desenvolvido no nosso tribunal de contas dizer da alegria que temos em o tribunal de contas está no quinto melhor fiscalização etc eu não diria o quinto eu diria que está entre os primeiros porque tem o tal número de qualquer forma isso é muito bom para nós para a nossa instituição e aí vai realmente também o nosso parabéns a todos os é o servidor público no caso que dia 28 tem o seu dia nós queremos em primeiro lugar parabenizar o nosso pessoal do tribunal de contas que realmente independente de qualquer situação sempre demonstraram muito trabalho muito afim com muita dedicação muito amor pela instituição isso é muito bom para nós e realmente é isso nosso conselheiro Ronald Polanco está aniversariando ficando mais experiente é muito bom senhor conselheiro quero dizer da nossa admiração pelo nosso conterrâneo que Deus te abençoe sempre junto a tua família maravilhada maravilhosa senhora sua mãe seu pai era meu amigo meu irmão toda tua família que Deus te abençoe e te proteja sempre Polanco você é um grande amigo e para este conselheiro você é um irmão realmente você é muito querido que Deus te abençoe sempre você e toda tua família e quero desejar realmente ao presidente Antônio Cristóvão êxito total na tua administração na nossa administração vamos dizer assim que Deus te abençoe e que todos os teus atos sejam realmente concluídos e com muita benção obrigado senhor presidente era isso que eu tinha para o dia de hoje obrigado conselheiro Valmir nosso decano conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência eu queria começar parabenizar meu amigo conselheiro Polanco Polanqueto a partir de agora dia 26 Polanco também já pode estacionar o carro no lugar errado então essas são as facilidades que a gente enviaia agora eu posso votar antes de enviar mas Polanco olha muita saúde muita alegria muita paz que que a vida te mantém assim sempre alegre para frente animado lutando por aquilo que você acredita que é o que faz diferença isso é a característica que melhor se encaixa em ti então te desejo tudo de bom muita saúde alegria para ti tua família então isso e que a gente conte até os 150 juntos tudo de bom eu queria eu queria também aproveitar para parabenizar o servidor e aqui eu queria fazer destaques para o nosso servidor e quando eu faço esse destaque eu queria aqui ilugiar a capacidade do nosso presidente nessa gestão que ergo azar de passar uma pandemia que lhe tirou praticamente um ano de gestão mas se nós analisarmos os frutos e as conquistas como essa que nós vimos hoje as dos sistemas eletrônicos as dos processos que agora nós já conseguimos em casa olhar as evoluções que a gente teve dá para perceber que você presidente vossa excelência conseguiu fazer com que a pandemia passasse ao longo bem longe do tribunal e eu queria parabenizar a sua equipe foi extraordinária a gente sabe que todo mundo tem que se proteger alguns se expuseram vieram trabalharam com todas as dificuldades e isso que fez o que disse o novo procurador doutor João Isidro é isto que nós não vemos essa dedicação esse esforço que foi feito por todos eles consigo na frente é que permitiram fazer com que o doutor João Isidro sentisse o que todos nós sentimos este aumento de produção e de produtividade então eu quero parabenizar em seu nome todos os nossos servidores e dar um destaque para a sua equipe que foi valorosa e aí então como fruto do trabalho que vem agora e do que já vem lá de trás e aqui aparece todas as últimas gestões é com muita honra que eu escutei esta esta nossa classificação em quinto lugar e dá para perceber que realmente está bom porque hoje a Polícia Federal vem aqui pedir o nosso sistema o Ministério Público Estadual vem aqui pedir o nosso sistema a STM se baseia nas nossas declarações para fazer os seus registros e a Polícia Civil acabou de vir pedir também e hoje nós temos para todo cidadão sem restrição a informação que ele precisa em PDF só uma coisa conselheiro malheiro porque senão eu vou esquecer a idade tem que ser a idade nesse momento faz a gente ser mal educada porque senão a gente esquece mas o que falta essas instituições serem tão solidárias quanto nós somos porque na verdade essas instituições que o senhor está enumerando muitas vezes não passa o seu sistema para a gente para a gente conseguir é um absurdo então só que eu acho que a gente não deve fazer esse tipo de discurso de inclusive não dar eu acho que a gente tem que abrir abrir mesmo mas eu não vou deixar de passar este momento e dizer que para conseguir esse sistema dessas instituições eu vou dizer uma coisa eu passei dois anos para conseguir e não consegui e ainda não conseguimos aquela bendita senha de informações depois foi que eu acho que Duvalmi conseguiu e ainda é uma só pessoa então a gente a gente falou com deputados federais o César nos ajudou a época o deputado Angeli nos ajudou tu imagina e não conseguimos então é ruim esse tipo de coisa porque a gente libera o LICOM hoje é referência de 90 ações de boas ações no Brasil nós ficamos em décimo sexto décimo sexto então a gente está e aí a gente libera mas infelizmente essas instituições elas têm esse tipo de problema e o LICOM inclusive essa base o LICOM hoje é a base de dados do Geobras então todas aquelas obras que estão ali eu imagino que são as obras que estão cadastradas no LICOM então quando nós fiscalizamos no LICOM nós estamos fiscalizando por Geobras então ficou excelente a colocação alguns sistemas hoje até nós nem pudemos tanto reclamar em pese que nós temos que continuar lutando o conselheiro Valmir conseguiu os dados via Detran hoje nós já conseguimos fechar via Detran o conselheiro Cristóvão conseguiu mais algumas informações via Cefaz no atual governo acredito que outros convênios também foram traçados mas temos dificuldade de conseguir por exemplo o InfoSeg da Polícia Federal e da Polícia Civil tanto que quando a Polícia Civil nós manifestamos o interesse do câmbio da troca a conversa esfriou um pouquinho então isso é verdade nós temos que continuar mas independentemente de qualquer coisa só o fato desses dados hoje estarem à disposição de qualquer cidadão em PDF isso já permite qualquer procura busca e aqui então eu quero dizer o quanto eu estou orgulhoso de pertencer a esta instituição neste momento porque isso mostra um fruto de um trabalho de todas as gestões que estiveram aqui para trás que agora também então tivemos essa alegria de ter mais um passo grande colocado nesse sistema e em outros foram colocados essa fase da gente agora está digitalizando os processos e aqui eu quero novamente parabenizar o pessoal porque a digitalização precisa de presença física então houve alguns abnegados que entraram nesse processo eu percebo essa existência e aqui quero mais uma vez parabenizar o presidente por essa liderança que faz com que a sua equipe dos 300 300 às vezes hoje já estão tem uma má referência por causa da atividade em Brasília mas os 300 gregos foram heróis e eu acredito que você esteja dentro deles presidente então eu queria hoje falar dessa satisfação dessa alegria participar isso com vocês então queria cumprimentar todos que nos nos acompanharam e nada mais a comunicar Obrigado conselheiro Marlene as palavras vou passar a conselheira do Cineia deixar o nosso aniversariante pois não conselheiro Valmir presidente é o seguinte eu eu agradeço só gostaria de dizer que na realidade o tribunal de contas ele avança sim nós graças a Deus temos um um corpo muito unido nós somos muito juntos aqui o que um conselheiro está pleiteando todos os conselheiros ajudam a fazer com que aquilo chegue ao tribunal de contas e é este o nosso avanço é justamente a nossa o o o nosso aconchego é estarmos juntos sempre tivemos juntos os avanços que eu tive que nós tivemos aqui quando eu estava na presidência não foi avanço levado por mim foi avanço trazido por vocês vocês traziam isso pra mim e eu levava a além pra que nós pudéssemos conseguir isso aí e é isso que nós estamos fazendo o tribunal de contas é assim realmente eu acho que esse negócio de abrir para as outras instituições isso é muito bom porque quem ganha não é a instituição não é digamos ali o ministério público não é a polícia federal quem ganha é o estado quem ganha é o estado brasileiro nós ganhamos com isso aí então a evolução do tribunal de contas sempre foi essa daí é graças a nossa união nós somos realmente muito unidos nessa 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 busca pela coisa melhor para o estado isso o tribunal de contas tem realmente esse tipo de coisa e eu fico realmente eu só queria dizer isso aí para que não fique realmente depois achando que eu fui bonzão que eu consegui consegui nós conseguimos juntos tudo que eu consegui aqui foi graças inclusive a cobrança dos senhores cobravam a mim e eu cobrava os outros obrigado senhor presidente conselheira do Siné Benício vou deixar o conselheiro aniversariante por último ele vai anunciar um almoço obrigado senhor presidente eu antes de cumprimentar o conselheiro eu quero destacar as palavras sábias do conselheiro Valmir ele sempre embora a gente já conheça essa sabedoria dele ele sempre nos surpreende essa compreensão realmente sistêmica de que os órgãos e as instituições elas funcionam como um todo na verdade a junção de todos cada um no seu ambiente seja presencial seja virtual mas a gente percebe um grande sacrifício dos servidores para fazer realmente o tribunal funcionar e nos permitir essa entrega dos serviços então com certeza o conselheiro Valmir é a junção do todo que nos faz uma instituição mais fortalecida uma instituição mais desenvolvida então é também me associar a todas as manifestações dos avanços e do desenvolvimento pelos quais o tribunal passa cumprimentando a presidência cumprimentando os que compõem toda a administração do tribunal mas também sem deixar de reconhecer todos os servidores nossos assessores que tem também trabalhado incansavelmente tem feito a diferença nesse ano de pandemia porque não tem faltado processo para nós relatarmos então o trabalho é intenso embora a gente não possa estar presencialmente mas estamos trabalhando com muita dedicação nos serviços online então esse destaque e também parabenizar por todos os avanços no sistema pela dedicação da presidência do tribunal do nosso presidente e dizer que isso também é sim motivo de orgulho e também destacar que às vezes até eu digo entre aspas orgulho das parcerias elas precisam ser aprimoradas facilitando tratando as instituições parceiras o respeito dando respostas não deixando as respostas as perguntas sem resposta isso também deve fazer parte do tribunal para que a gente cresça como instituição e alcance o respeito das instituições que nos demandam e que muitas vezes a gente não não responde à altura e comunicar também a minha satisfação pela passagem do aniversário do conselheiro Ronald Polanco desejando a ele muita saúde que é a coisa mais importante nesse momento que sabedoria já tem e que Deus lhe dê muita saúde e vida longa e que Vossa Excelência esteja sempre conosco nos ensinando nos exortando e nos fazendo melhorar com a sua visão de muita capacidade de qualidade mais um bom dia a todos obrigada conselheira Nalu Maria senhor presidente também gostaria de parabenizar esse caboclo querido é é sessenta é é eu não enrolo com a minha idade é sessenta ai rapaz acabou tu tá velha hein é sessenta anos eu e o Polanco a gente já conhece bem uns quarenta meu Deus do céu é muita felicidade você sabe do do respeito do amor e do carinho que eu tenho por você e do cuidado você tá sempre nas minhas orações como seus filhos suas filhas e e sua família todinha tem o privilégio de de conhecer sua mãe tem um 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 admiração por ela demais 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 o o amor que eu sinto pela sua mãe eu sei que é recíproco e eu gosto muito gosto muito mesmo e também parabenizar o o Cristóvão eu 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 tinha uma análise assim é dos conselheiros e e entre e eu sempre coloquei que eu e o o Cristóvão era muito nós éramos muito parecidos porque muitos temas aqui a gente tem uma dificuldade tema dessa questão processual dos trâmites um pouco do povo do direito mas a gente não atrapalha a gente a gente é é faz o trabalho e eu 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 gosto muito do trabalho do do Cristóvão é uma pessoa na na escola tem dado uma contribuição é eu ligo pra ele olha e aí não sei o que dele vamos fazer vamos fazer eu gosto disso eu gosto de pessoas que que queiram vamos fazer pode dar errado mas vamos fazer vamos fazer eu gosto disso e também e foi ele que me pediu pra agora nessa é com relação as nas nós vamos ter agora dia 29 o o nelson o nelson ney granato neto que é quem organiza essas normas de auditoria vai dar uma palestra pra gente vai plantar uma sementinha de discussão sobre essa questão porque a nível nacional já estão discutindo a terceira e aí a ideia é fazer esse debate o Cristóvão conversou já comigo sobre isso e ano que vem quando a gente conseguir tomar a vacina que Deus ilumine a cabeça do nosso presidente e a gente a ideia é trazê-lo aqui no Acre e fazer um curso mais intensivo sobre as NASBASC gostaria também de dizer que eu 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 colocaria a Guimara como a pessoa que comanda essa equipe de uma delicadeza junto com a Rosana um pessoal muito querido muito querido aproveito essa oportunidade dos servidores e falando na Guimara e na Rosana estendo como bem disse a conselheira Dulce aos gabinetes os gabinetes têm trabalhado constantemente agora eu estava de máscara porque a Bárbara chegou aqui então a gente nós nós temos de 70 a 80 processos nas câmaras então tem sido uma produção muito grande muito grande Raul, Nino e Bárbara têm trabalhado muito a gente tem trabalhado bastante nesse período e lá na escola eu aproveito o dia dos servidores para em nome de todas as meninas e o Frank da escola para benizar todas as equipes é um abraço especial ao GU que tem comandado tem dado tem feito um trabalho maravilhoso na DAF e junto com poucas pessoas que estão ali presenciais mas tem aguentado a peteca eu não não posso nem dizer mas eu preciso dizer o nome de uma pessoa muito querida que é a Magali Geu e Magali comando ali dentro da DAF a gente reza muito por esses meninos e essas meninas que estão no dia a dia ali porque essa doença não é brincadeira então parabenizar todos os servidores e servidoras pelo nosso dia a vida toda foi o que eu fui na minha vida foi servidora pública então e tento honrar essa missão que me foi dada então parabenizar a todos em especial ao senhor conselheiro Cristóvão por essa iniciar esse trabalho tão bem sucedido como o Malheiro disse veio a pandemia mas o senhor se colocou nessa máscara com toda dificuldade inclusive de saúde que o senhor tem tendo uma bebê em casa que eu quando peço a Santa Rita proteção a todo mundo eu falo muito do senhor e de sua família porque sei convivo com minhas netas e sei da dificuldade que é de toda essa situação então muita força muita luz quero também colocar aqui o nome da Jacira foi uma menina que que se destacou no trabalho da comunicação o tribunal ganhou muito na parte de comunicação com o trabalho da Jacira são muitas pessoas que vem fazendo esse trabalho então a gente só queria parabenizar Obrigado conselheira Nalu pelas palavras conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência então eu também não sobrou nada para eu falar então eu vou me associar a todos os pronunciamentos dizer que também é uma alegria fazer parte desta família do tribunal de contas também me sinto privilegiada e também de parabéns junto com a instituição por tudo que a gente tem conseguido concordo com o conselheiro Valmir de que de não falar que somos o quinto mas nós estamos entre os primeiros estamos entre os primeiros e isso é muito é muito bacana e nos nos engrandece e também nos deixa muito felizes por fazermos parte de tudo isso parabenizar os servidores que realmente nessa situação que nós estamos passando demonstraram garra coragem criatividade né e está todo mundo aí se dedicando se esforçando e quando fala do horário e a carga de trabalho eu estava aqui pensando que ontem eram já 23 horas e 30 minutos eu resolvi entrar no sistema e lá estavam 12 processos para assinar eu já tinha entrado várias vezes durante o dia e feito várias assinaturas entrei lá tinha despachos do meu gabinete para assinar tinha acordos em outro dia num domingo aí eu entrei eles acham não vai ter nada não e tinha assinei quando eu terminei de assinar chegaram mais três acordos do conselheiro Polanco eu disse então não sou só eu que trabalho dia de domingo tem gente também aqui colocando os processos ali para ser assinado então é assim a gente a gente agora não tem mais hora não tem mais dia mas é prazeroso fazer tudo isso e ver que as coisas continuam continuam acontecendo parabenizar o senhor também por esse sucesso e desejar que ele continue sendo positivo e também que Deus continue abençoando para que o senhor conclua o seu mandato com muito sucesso com muito progresso com muitas conquistas para o nosso tribunal de contas conselheiro Polanco parabéns bem-vindo à melhoridade que essa eu acho pra mim tá sendo uma das melhores fases da minha vida então eu também peço a Deus que seja pro senhor também que Deus abençoe com muita saúde sabedoria eu ultimamente eu só peço isso a Deus que Deus nos abençoe nos dando saúde nos dando sabedoria a gente consegue continuar a nossa missão até quando ele permitir ficarmos por aqui parabéns o meu abraço carinhoso muito obrigado presidente obrigado conselheira Maria de Jesus conselheira só você falando dos processos que chegam e eu vejo aqui na presidência se nós não estivéssemos com os nossos processos eletrônicos tem dia aqui que eu assino 400 processos que eu só digito minha senha já teve um dia de 400 e um pouquinho quase 500 400 e poucos processos eu despachei em um dia que se fosse aqueles processos que ficavam aqui que a gente tinha que ser tudo manual então é um grande avanço aqui para nós e dizer agora passar a palavra ao nosso conselheiro Polanco meu amigo pela sua terceira idade tá um sexagenário que está bem rapaz na fita porque eu estou vejo você está pintando o cabelo porque eu com 58 tudo branquinho que você não tem um cabelo branco você com 60 você está bem está bem disposto ainda você encontra algum cabelo branco aí com o malheiro não tem não de tudo de nada o malheiro tem uma tinta boa também fica meu com meus parabéns ao meu amigo Polanco que Deus te ilumine sua família sua mãe sempre eu lembro daquele peixe que ela fez para nós lá nunca mais vou ter que passar lá de volta para comer aquela para casa sua mãe é uma pessoa maravilhosa tem um filho maravilhoso que Deus te ilumine dê muita saúde e vamos como diz o nosso amigo Malir aos 150 vossa excelência com a palavra agora eu quero agradecer a todos pelas felicitações aí eu espero corresponder não é fácil primeiro presidente eu faço o que você fez um dia eu lhe chamei de papai é o presidente que acolhe e está sempre pensando no melhor investiu muito na parte da infraestrutura que precisava fazer a renovação do servidor que é uma coisa um pouco cara continuou essa parte que é ou a gente introduz ou entra nessa fase digital então alguns achavam até a década de 50 o Rostor quando ganhou o prêmio Nobel de 56 de economia então ele ele estudando ali ele disse capital e trabalho dá resultado mas ele percebeu que tinha um outro ingrediente que fez as coisas o produto os PIB principalmente o americano que ele estudou crescer aí ele foi verificar que foi a inovação e a tecnologia é claro que o Peter já havia falado isso antes existe na tecnologia uma destruição criativa é o que nós estamos sentindo aqui agora uma destruição criativa nós estamos destruindo processos velhos mas estamos criando sistemas novos é uma nova forma de ver a gestão uma coisa que esses dias estava estudando na pandemia deixa a gente em casa você vai estudar e aí os autores que estão vendo a situação da Ásia que é a região que mais cresceu nessas últimas três décadas eles estudaram muito o Estado e aqui nós aqui na região nós nos dedicamos a governança políticas públicas que são importantes mas o fundamental é saber a importância do Estado a ausência de investimento dele tem que ser suprida pelo investimento privado e muito se fala que esse período agora é recente com todos os estímulos os caras falavam da Dilma a matriz a nova matriz econômica da Dilma é uma crise mas ela é exatamente a agenda da Fiesp tem um autor uma autora que escreveu agora ela não chama de nova matriz ela chama de agenda da Fiesp porque a nossa indústria estava se destruindo e continua se degradando e ninguém cresce em indústria e aí a tecnologia é o componente principal a ciência a tecnologia a inovação e no setor público nós precisamos disso e cada vez mais aqui já entro para parabenizar os funcionários os servidores públicos que nessa pandemia deram o resultado que se espera do servidor público ou seja muitas vezes se desconstrói essa importante função pública mas nos momentos de crise eles são fundamentais e o que eles precisam e o que nós precisamos os que estão no setor público é cada vez mais debater o que que é o Estado e o que que qual é a nossa função senão nós somos destruídos né nós precisamos falar com a Maria de Jesus entre nós às vezes a gente não se conhece né outras instituições não conhecem a atuação do do Tribunal de Contas então todos os servidores parabenizá-lo e a gente tem que se juntar para mostrar a importância dos Tribunais de Contas agora nessa pesquisa que saiu a transparência é uma função muito importante então em primeiro lugar parece que foi educação saúde terceiro transparência depois foi segurança ou seja e nós estamos no caminho certo aí de ter ganho esse prêmio né tem muitos estados que não recebem a execução orçamentária nós estamos recebendo mensalmente o nosso parece que o Amazonas e outros não adianta citar porque não recebe e nós estamos indo muito bem nesse sentido é possível é como disse eu conversando aqui com com os auditores esses dias me falavam recursos mínimos podem ajudar demais a gente enxergar melhor a situação fiscal dos nossos entes então parabenizar e contar com eles né contar com nós a sociedade precisa nos enxergar melhor e no mais presidente é isso você está no caminho certo e quem assumir tem que dar essa continuidade e eu até mergulhar mais porque a gente precisa aumentar a produtividade na nossa produtividade é não falo no setor público ela é vendo a tabela do Banco Central de Produtividade ela botando uma produtividade média de 100 nós estamos com 134 a indústria está com 127 mas nós geramos empregos em áreas que não estão com produtividade tão alta por incrível que pareça agricultura comércio construção civil serviços estão com produtividade lá embaixo e abaixo de 100 que seria a média então o que nós precisamos pensar é como podemos aumentar a produtividade não existe renda para distribuir com salário e lucro se não tiver produtividade não existe desenvolvimento econômico se não tiver produtividade não existe produtividade se não houver inovação tecnológica então é isso eu agradeço a todos e espero continuar aí como diz o o Malheiro aí a Maria de Jesus a ser mais humilde mais é viver melhor esse é o período talvez que a gente viva melhor obrigado por tudo obrigado conselheiro Polanco parabéns mais uma vez tenha um um ótimo final de semana ao lado dos seus familiares encerrado a pauta não havendo mais nada a se tratar eu agradeço os ouvintes da nossa rádio web agradeço aos que estão nos assistindo através do YouTube mais uma vez agradeço aos nossos servidores que ficam aqui com a gente até esse horário para que nós produzimos esta sessão aqui também parabenizar os servidores aqui através das associações dos servidores né representam os nossos servidores do tribunal né que é Asticom Asticontes Audi TCE para parabenizar parabenizar essas associações né e nossos servidores eu vou encerrar a presente sessão e convocar outra para dia e hora regimental agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras tenham todos um bom dia Música Música Legenda Adriana Zanotto